Bom dia. Às 10 horas e 54 minutos do dia 8 de maio de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública sobre a violência crescente no município de Duque de Caxias, conforme edital de convocação publicado no dia 5 de maio de 2023. Agradeço a presença do coronel Roberto Dantas, comandante do terceiro CPA, Baixada Fluminense. Agradeço a presença do coronel Heitor Pereira, comandante do 15º Batalhão. Agradeço a presença do doutor Giniton Lages, diretor-geral de Polícia da Baixada. Agradeço a presença do doutor André Barbosa Moraes, titular da 59ª ADP, Duque de Caxias. Agradeço a presença do doutor Flávio Ferreira Rodrigues, titular da 60ª ADP Campos Elíseos. E agradeço a presença do tenente-coronel Robson, cardeal assessor parlamentar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de todos os senhores. E no início desta audiência pública, eu gostaria de deixar claro como tem sido feito nas anteriores, nós fizemos audiência pública para tratarmos da violência na área do 18º Batalhão, nós fizemos audiência pública para tratarmos da violência na área do 16º, e hoje estamos fazendo essa audiência pública para debatermos sobre a violência na área do 15º, mas desde já dizendo que a alerja, a Comissão de Segurança Pública, está ao lado das forças de segurança. Essa é uma audiência pública que tem o intuito de fazer com que, a partir de um debate, nós possamos, então, combater a violência, a criminalidade de uma maneira mais efetiva e com várias pessoas trabalhando em conjunto, com várias instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, alerja e os demais órgãos que aqui se fazem presentes, aqueles que deveriam estar, mas por algum motivo não compareceram. necessário se faz afirmar que também precisamos de representantes da Prefeitura de Duque de Caxias, porque eles também têm uma atuação importante no combate à violência, à criminalidade também. Passo a palavra, então, para que possa fazer suas considerações iniciais, o deputado estadual, Marcelo Dino. Bom dia, senhor presidente. Quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui, parabenizar a vossa excelência pelo excelente trabalho que a vossa excelência vem fazendo à frente dessa comissão, o segundo mandato que nós estamos aqui juntos e o segundo que nós participamos dessa comissão de segurança. Então, dizer que pela primeira vez eu vejo uma unidade dentro dessa comissão, alguns deputados ligando aqui que estão no trânsito, está chegando. E nós já fizemos outras reuniões. Saudar aqui também, logicamente, ao coronel Heitor, até pelo senhor, pedindo permissão ao coronel Dantas, dizendo assim que é o comandante do terceiro CPA, que eu perturbo muito o coronel Heitor, dizer que é onde eu quero aqui externar meu agradecimento, coronel, pelas ações que eu venho fazendo, junto com o doutor. Flávio, vem fazendo um excelente trabalho também na Lina 60DP, perturba um pouco menos o delegado, perturba mais o coronel, o coronel aquela coisa, até pela questão do tipo de policiamento e a função constitucional de cada um. Mas quero agradecer também o coronel Dantas, comandante do terceiro CPA, dizer aqui, vou estar falando daqui a pouco, mas dizer da satisfação quando eu recebi os vídeos, porque uma coisa, coronel, a população nos vê como um porto seguro. E aí o Galberto vai poder falar isso muito bem como eu. Eu que fui vereador, estive vereador por dois mandatos, hoje é deputado, e a gente tem um posicionamento diferenciado, sempre voltado para o lado da população, a população nos vê, coronel Heitor, delegados aqui presentes, nos vê como alguém que possa ajudá-los, alguém que possa realmente levar suas demandas até a autoridade, os agentes competentes, para que possa realmente fazer valer o seu direito constitucional. Então, também quero saudar aqui o doutor André Barbosa Moraes, da 59DP, a doutora, tenente-coronel Robson, e ao doutor Giniton, Giniton, Giniton Laje, que é da DGPB, como se fosse o nosso CPA, não é isso? Porque aí eu tenho que entender um pouquinho que são esferas diferentes, mas no final a mesma coisa. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a parceria e dizer que o intuito dessa reunião, se o presidente assim me permita, até porque fala muito da região de Duque de Caxias, mas o intuito dessas reuniões que nós estamos fazendo, dessas comissões, que a comissão está fazendo, é exatamente o quê? É fortalecer as nossas corporações. porque é exatamente aqui que vem o embate. É aqui que a esquerda normalmente defende, muitas das vezes, eu não vou dizer em uma totalidade de todos os deputados, mas muitos defendem aqueles menores infratores, aquele traficante que às vezes é morto, em confronto, retiram o fuzil e viram um trabalhador. Então nós precisamos mais do que nunca estarmos unidos, unidos com a informação dos senhores, porque agora, por exemplo, conversando com o coronel Heitor, o pessoal reclamando a questão da feira que não funcionou domingo. E aí eu tenho que perguntar a quem? Tenho que perguntar ao coronel. Coronel, o que aconteceu? E aí o coronel me passa, presidente, que um vagabundo foi morto, não é isso? Um ou dois? Foi um, foi morto, porque eles tinham roubado uma carga, levado a carga, e aí o que o vagabundo faz? Na realidade, dá a ordem para fechar. E aí, conversando com o coronel, infelizmente hoje, nós não temos a presença do Ministério Público, nós não temos a presença do Judiciário, nós não temos a presença da Polícia Federal, da PRF, nós não temos a presença, mais uma vez eu vou falar aqui, dos deputados federais, que deveriam estar junto conosco aqui, nos ajudando, até porque uma boa parte das questões que vêm acontecendo, que antigamente, presidente, quando você dava um prejuízo no nosso linguajar, dentro do tráfico, com a quantidade de fuzis que estão sendo apreendidos, os caras balançavam, hoje eles estão rindo com a quantidade de fuzis. E uma coisa que é importante a ser dita aqui, que não existe fábrica de fuzis no Rio de Janeiro. Não tem fábrica de pistola no Rio de Janeiro. Então, isso é onde eu trago a importância de nós termos aqui a PF, a PRF, os deputados federais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tem que colocar todos nessa discussão para que realmente possamos fazer valer o direito de todos, da população, e nós somos população. Como sempre falo aqui, que nós somos o maior cliente da polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, pouco tempo atrás, eu relato sempre isso, o major da polícia, ou melhor, o major do bombeiro, foi carbonizado, morto e carbonizado, atearam fogo no major, porque ele estava reclamando e fazendo levantamento para passar para a polícia a questão do avanço do tráfico. Aí nós temos a DPF 635, que não ajuda em nada. Alguns aqui participam do Conselho Comunitário em Caxias comigo, sabem que eu bato sempre nessa questão da DPF 635, e aí eu dou sempre como exemplo o Coronel Tramontini, que infelizmente hoje está afastado, junto com os demais 10 policiais de caba-tenente-coronel, porque exatamente fizeram uma ocorrência excepcional, que deveriam ser condecorados, deveriam ter bravura, deveriam ter o posto acima, mas infelizmente o que eles ganharam, infelizmente o que eles ganharam, presidente, foi exatamente o afastamento, levando-se como argumento a DPF Metricino, dizendo que tinham argumentos ali, que fizeram 9-0, que fizeram acordo, não se levaram nem em consideração, doutor Flávio, a questão do excelente trabalho que foi feito pelos policiais, não se levaram em consideração que mataram uma traficante que se ostentavam, ostentavam com fuzil, dizendo que ia matar policiais, faziam o que queria, isso não foi levado em consideração, e isso é uma coisa muito ruim, Coronel Dantes, porque isso desestimula, doutores, os nossos policiais, nossos policiais não estão querendo mais trabalhar, vamos dizer assim, eles vão muitas das vezes olhando e pensando, pô, meu irmão, o que eu vou fazer com a minha família? Se eu morrer, como é que a minha família fica? Então essas reuniões são exatamente para isso, eu tenho uma série de coisas para falar aqui, mas eu, presidente aqui, se me permitir, está aqui paralelo ao lado dele aqui, conduzindo essa reunião aqui, porque é de suma importância escutarem os senhores entender como o delegado da capital, esqueci o nome dele, o... não, comanda o primeiro, como se fosse o primeiro CPA. Ferrando, eu liguei o direito do Ferrando, Gabriel Ferrando, não é isso? Gabriel Ferrando, ele colocou muitas coisas aqui, é muito importante, que o tráfico hoje, ele não está focando só no tráfico, hoje ele quer virar empresário, e nós vimos aí, quero deixar isso bem claro, que essa comissão aqui, deixar isso bem claro, e objetivo, olhando para a câmera, essa comissão aqui não tem compromisso com Comando Vermelho, Terceiro Comando ou Milícia. Como eu sempre falo com o delegado e com os coronéis, nós queremos que panque todo mundo, inclusive policiais que estiverem com condutas erradas e junto com o tráfico. Isso é de suma importância, retirar aqueles policiais que não têm realmente compromisso com a população. esse é o nosso posicionamento. Tenho certeza que eu posso falar pelo presidente e pelos demais componentes dessa comissão. Então, tem que pancar, porque é a única forma que nós temos para mostrarmos na realidade que nós precisamos mudar tudo que está aí. A polícia militar, através, eu lembro aqui, onde eu agradeço o nosso governador, nós lutamos muito para que hoje o nosso policial tivesse um salário melhor. Eu sou base do governo, eu votei, e eu e o Alberto votamos contra muitas coisas do governo com relação à polícia. Porque nós temos o lado, e o nosso lado é o lado da polícia, se o governador não estivesse ali, ou melhor, o governador está sendo pressionado pelo regime de recuperação fiscal, que é outra vergonha, que eu falo sempre que nós somos colônia de Brasília, mandando uma média de 240 bilhões por ano e voltando 40 bi e Brasília faz o quê? E é mais uma vez que eu falo que os deputados federais têm que estar junto conosco para discutir essa questão. Essa questão é imprescindível ser discutida, seu presidente. Essa questão do dinheiro, porque eu tenho certeza se hoje nós tivéssemos recurso, a polícia civil estaria com um efetivo maior, a polícia civil estaria hoje com um aparato de investigação muito melhor de tecnologia, tenho certeza disso. hoje o maior problema se eu for perguntar aqui aos delegados e aos coronéis e vai falar mas o nosso maior problema chama-se efetivo. O nosso maior problema hoje é exatamente a questão de viaturas, que é uma realidade está aqui o coronel Robson, que é o Relações da Polícia Militar, a qual vou pedir ao senhor aqui mais uma vez que leve ao nosso coronel Henrique a questão da Baixada Fluminense, que Baixada, quero dizer bem claro aqui a Baixada não é resto, Baixada tem população que faz mover a roda do nosso Estado, que muitos falam que é dormitório, cidade dormitório, não, cidade que também tem que arrecada e aí é onde eu peço a vocês que normalmente às vezes as melhores viaturas vão para 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 a capital, Baixada interior é uma realidade que nós precisamos sim estar levando, mas eu não quero fugir muito ao tema até porque tem uma série de coisas que eu quero de parabenizar mais uma vez os nossos policiais, você vê que vergonha, o Comando Vermelho pedindo auxílio à polícia para atirar lá de dentro, porque estava dentro da área do terceiro comando, você vê, até vagabundo, chega uma hora que pede pelo amor de Deus e os polícias vem nos ajudar, mas é onde eu faço um apelo a toda a população que valorize os nossos bons policiais, que valorize aquele policial que sai de casa para proteger quem ele nem conhece, que realmente está ali para ajudar e somar. Então eu quero aqui passar a palavra aqui que depois eu vou falar algumas coisas aqui, comandante, mas eu queria primeiro ouvir o Coronel Heitor, o Coronel Dantas e os delegados de cada região para que os senhores pudessem estar colocando quais são as necessidades, porque eu tenho certeza que a nossa comissão hoje é uma comissão diferenciada, uma comissão pronta a somar força com os senhores para estar levando, ajudando, quando tiver que subir ali naquela tribuna ou aqui, normalmente nós usamos ali, subir para defender, como nós temos feito com a guarnição que infelizmente tomou pancada do Tramontini, como muitos outros policiais, como a questão dos policiais excluídos, como a questão das pensionistas, como a questão dos reformados, com todas as questões, porque hoje os senhores estão na ativa, mas futuramente vão ser RR como eu. Então nós vamos estar aqui unindo força para que possamos realmente estarmos mudando a história do nosso Estado do Rio de Janeiro, que hoje vive do rótulo de petróleo, mas é finito o petróleo. E nós temos aqui um Estado maravilhoso que reúne todas as coisas maravilhosas que a maioria dos nossos Estados tem. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino. passa a palavra então, dessa vez é melhor perguntar, na semana passada eu passei a palavra, mas houve uma combinação. O senhor prefere falar por primeiro o coronel Dantas ou o coronel Heitor? Então está bom, então passa a palavra, chamo para que possa fazer sua exposição, o coronel Heitor. Quer usar a tribuna aqui, coronel? Pode usar a tribuna aqui, se o senhor quiser. Por favor. Sei que a questão do microfone, esse tribuna é uma coisa chata, mas... Comandante do 15º Batalhando a Polícia Militar. Bom dia a todos, cumprimentando o deputado Márcio Gualberto, eu cumprimento todas as autoridades presentes, senhores delegados, meu comandante, cumprimentando a senhora Roberta Trindade, eu cumprimento todos os presentes, demais presentes. Eu estou comandante do 15º há exatos quatro meses e eu acredito que a gente vem sendo vitorioso nas nossas batalhas diárias. Traçando um comparativo com os últimos três anos, nós temos no primeiro trimestre de 2023 os menores índices desde 2020. A realidade é que não são só glórias. O mês de abril desse ano a gente teve algumas dificuldades, algumas superações, mas, falando em números, nesses quatro meses, hoje, 121 dias, nós temos mais de 180 presos. isso corresponde a um preso e meio por dia ou três presos a cada dois dias. Nós temos mais de 121 armas apreendidas, mais de uma arma por dia. Dessas 122 armas, 23 fuzis. Se nós fizermos um comparativo, que somente a polícia militar apreendeu 200 fuzis no mês de janeiro e fevereiro de 2023, e nós apreendemos 18, eu acho que a gente vem bem, são 41 unidades convencionais, mais as unidades especiais. Ou seja, cerca de 18% das apreensões foi feita pelo 15º batalhão. Unidade essa hoje que possui um pouco menos de 800 homens para atender uma região de quase 500 km² e uma população de cerca de um milhão de habitantes. São os quatro distritos de Duque de Caxias. Bom, nossa dificuldade hoje, roubo de cargas e roubo de veículos. A ausência de alguns personagens aqui são as mesmas ausências que nos dificultam no trabalho. Hoje, a BR-040 e a BR-493 são duas vias que impactam nos principais quatro indicadores. Roubo de carga, roubo de veículo, roubo de rua e letalidade violenta. E eu não posso ser protagonista de uma região que não é minha, não é minha jurisdição. A gente vem atuando, o aumento de efetivo na BR-040 foi de 300% na minha gestão, mas, como já foi dito aqui pelos senhores deputados presentes, a gente descobre um canto para cobrir o outro. A gente trabalha em cima de prioridades. O que eu me orgulho aqui em dizer é que, nesse período de 120 dias, nós não tivemos nenhum policial ferido em combate e não tivemos nenhum latrocínio. As letalidades violentas foram causadas por diversos outros motivos. E não vamos ser aqueles órios. Os principais motivos são as guerras entre facções, milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Enfim, é um problema que se arrasta não só no Rio de Janeiro, a gente já tem a nossa topografia que dificulta muito as nossas ações, mas, algumas legislações também, que eu não vou entrar nesse mérito, que eu ficaria aqui amanhã toda e parte da tarde falando sobre isso, que dificultam as nossas ações. Tá ok? Então, o que os senhores podem esperar do 15º Batalhão? O que os senhores podem esperar do comandante que ora vos falo aqui é muito trabalho. Não foi diferente disso ao longo dos 30 anos da minha carreira e dos outros sete comandos que eu assumi. Fico à disposição para qualquer pergunta ou qualquer esclarecimento. Uma boa tarde, um bom dia a todos. coronel, se eu só fazer uma pergunta aqui para o senhor, por gentileza. A gente está tendo, aproveitando aqui, os policiais civis que estão aqui, a gente tem muitas informações e uma questão que a gente está tendo muita dificuldade, pelo menos o senhor está tendo dificuldade, o senhor pode me falar isso aí, é a questão dos nossos fuzis que são recolhidos. E aí, a gente tem a questão da PRPTC, que faz a perícia, depois vai para Cefai, para o Cefai e depois vai para a PM4. E aí, a gente precisa da agilidade nessa questão, porque o que acontece? Nossos policiais estão atuando, concorda comigo, e automaticamente vai chegar uma hora e os caras, todos eles têm fuzis sobrando, pelo que nós estamos vendo. Então, essa é uma dificuldade que o senhor tem hoje também de redução de fuzis, não é isso? Deputado Marcelo Dino, na segunda-feira passada eu tinha 72 fuzis apreendidos, foram oito devolvidos na quinta-feira, se não me falha a memória. Mas esse assunto já está alinhado com o doutor Ginniton, a gente se reúne a todo momento, a Polícia Civil hoje é uma parceira da Polícia Militar e se fosse diferente a gente não teria os resultados que a gente vem obtendo. Esse problema já está sendo solucionado. Com certeza, quero aqui até agradecer o que eu estou falando aqui porque a gente precisa elucidar e trazer todas essas coisas, porque é de suma importância das condições aos nossos policiais. Porque eu estive lá conversando até com um amigo da PRPTC, falei, não, Marcelo, a gente vai agilizar, nós vamos ver isso aí. E também a PM4, uma coisa que passar por o Coronel Robson, Coronel, a questão dos fuzis que às vezes vão, são recolhidos do batalhão e às vezes ele não volta para o batalhão, vai para outras, outros batalhões. Isso é uma coisa também que prejudica muito. Eu tive algumas reclamações, não somente no 15º, não, estou falando de geral, porque essa reclamação vem para a gente. Aí recolhe às vezes um fuzil, um bom fuzil, vamos dizer assim, e depois volta um fuzil que também não é muito... Em matéria de equipamento, o nosso secretário, o Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, vem adquirindo equipamento do modo geral. Ano passado foram cerca de 900 viaturas compradas pela secretaria, esse ano já temos 300 para chegar, aquisição de coletes, capacetes balísticos, fuzis, pistolas, bereta calibre 40, nossa tropa hoje, todo mundo tem uma pistola disponível, basta querer pegar. A minha está na guardada. Está no forno. Quanto a isso, a gente não tem o que reclamar, não, os equipamentos estão chegando a contento. Deixa eu... A questão de equipamento, mas a questão de viaturas é uma questão que, na realidade, Coronel, nós sabemos que na NGLEO nós recebemos várias viaturas. Foi uma honra para mim poder ver os nossos colegas andando de Corolla. e Corolla, nós somos da época, posso falar somos, porque os professores são mais antigos até do que eu, nós andávamos naqueles carros que tinham que empurrar. E hoje você vê, mas a Baixada, infelizmente, hoje, é onde eu peço ao Coronel Robson, que possa, e o Coronel Dantas, que possa estar pedindo mais viaturas para os nossos policiais lá. Porque nós estamos nós estamos carentes de viaturas em termos de armamento, essa questão que nós precisamos só trabalharmos isso aí, mas nós precisamos sim. Tanto é que eu já, daqui a pouco, vou ler todas as minhas indicações, todas as minhas solicitações. Está aí o deputado BNH, acompanha aqui com a gente, também policial militar, 72 mil. Eu quero, tomando essa frente do presidente. Não, não tem nada disso não. Se me permite uma parte, é só para anunciar a presença do deputado estadual Carlinho BNH, que é membro da Comissão de Segurança Pública. Peço que possa, por favor, compor a mesa. Policial também. Sim. Tranquilo, mas bom. E assim, dizer, quando nós falamos aqui, porque nós também tomamos cargas aqui como político, e a nossa função é exatamente essa, é passar à frente, e quem está à frente com a possibilidade de poder fazer isso é o Coronel Henrique. mas como foi feito, que eu contestei, mas depois eu vi que foi verba carimbada, uma questão que tem que ter planejamento, mas quando se manda aquilo, foram viaturas blindadas para Maria da Penha, que dificilmente vai se deparar que também faz jus receber viaturas blindadas, que essa é a obrigação de todas, todos terem. Mas quem está na frente, normalmente é o GAT, é o Patamo, é o RP, é que está ali na frente realmente e precisa, sim, de viaturas blindadas. algumas viaturas que já estão no 15º, foi algumas solicitações lá atrás, veio acho que no mandato passado que nós fizemos, que já tem lá no 15º, inclusive eu tinha na época conversado com o Coronel Henrique, quando estive pessoalmente com ele, a questão da viatura ser blindada na porta, mas acho que elas já são blindadas na porta também, o vidro não, mas segundo informações que eu tive, já são blindadas na porta. Mas era só isso aí, mas se eu quiser falar, fique à vontade, coronel. Não, não, quanto a equipamento a gente vem, é claro que é um processo, não é? Foram 900 no ano passado e, para conhecimento, essa distribuição hoje não é feita um número maior para a Zona Sul e menos para a Baixada, hoje é dividido... Mas você sabe que sempre foi assim, não é, Ché? Era. Hoje não. Do ano passado para cá, dessa distribuição, pelo menos, tem sido dividida de forma igual. se vão cinco para o 19º Batalhão Copacabana, vão cinco para Caxias. Está sendo feito dessa forma. Porque, na realidade, o que acontece? Você vê, não falta água na Zona Sul, se o senhor for olhar efetivo, população, Caxias é a segunda, se eu estiver enganado, passou São Gonçalo em população. Mas, se o senhor for olhar Copacabana, chove, apoio, chove, policiais, viaturas, impecáveis, mas por que essa distinção? Eu duvido acharmos lá no 20º, e eu sei que não é culpa dos senhores, não, quero deixar isso bem claro, lá no 20º, no 21º, 21º, vamos falar no 34º, e tantos outros, até interior, você vê que as viaturas não são iguais, desculpa discordar do senhor, não são iguais às que tem lá. E isso eu tenho como provar. Entendo que é asfalto todo o tempo, que normalmente eles andam no asfalto, mas a baixada e reposição se faz de imediato quando você vê a necessidade. Entendo a limitação do Coronel Henrique, como não o dos outros também que passaram, ele não é o último, não será o primeiro, nem será o último a ter dificuldade. Mas a nossa função aqui é exatamente essa, é ir ao governador, é pedir ao governador, eu tenho uma lei aprovada aqui, que não pode entrar por causa do regime de recuperação fiscal, que 1.2 do ICMS seria direcionado para a segurança pública. E aí nós iremos resolver esse problema. É muita grana. Mas, e eu sempre falo, o maior problema que o Rio de Janeiro enfrenta hoje chama-se segurança pública. E assim, eu vou divergir do senhor, coronel, quando se fala de questão de viatura, de armamento eu não posso falar 100%, mas se eu sair fotografando as viaturas, eu vou fazer o coronel Henrique passar vergonha. Se eu for sair hoje e mostrar a realidade que as viaturas estão hoje como estão, o coronel Henrique, como comandante da Polícia Militar, vai passar vergonha. Então, eu vou divergir do senhor com muito respeito o carinho que eu tenho pelo senhor, mas eu vou divergir. As viaturas estão sucateadas, as viaturas estão largadas, os nossos policiais estão tendo que se virar para poder dar um jeito para continuar trabalhando. Então, essa questão que nós aqui, essa comissão aqui, está muito firme nessa questão, inclusive o coronel Henrique, não é isso, presidente? Será convocado para estar aqui também, não é isso? Como veio a secretária, como virá o secretário da Polícia Civil, todos os outros serão convocados a virem aqui, a estarem aqui para esclarecer algumas dúvidas para com a gente. Porque, coronel, quem está na ponta é o policial. E eu sei que o senhor é policial bom, que vai para a guerra, porque diversas vezes eu fiz reuniões com o senhor e o senhor chamou o policial e falou assim, quem estava contigo lá? E o policial falou, não, foi ele. Então, na realidade, eu quero aqui hoje facilitar o trabalho dos senhores. Porque, como foi dito, quando a secretária da Polícia Penal esteve lá, é ela que tem que responder, como o coronel Henrique tem que responder, como o delegado Fernando tem que responder. Vão responder, muito bem, e vão responder. Porque essa comissão não vai dar mole, não. Essa comissão será dura, será forte, porque parte da gente a obrigação de dar condições. Para cobrar, tem que dar condições. Eu sempre falei isso quando, eu me lembro uma vez quando o tenente chegou para mim e falou assim, o capitão mandou você dar um jeito e consertar a viatura. E eu falei para ele assim, aonde? Ele falou assim, não, dá teu jeito. Eu falei, negativo, quem tem que dar o jeito é o Estado. É o Estado que tem que dar jeito para que eu possa realmente ir lá para a rua e levar segurança para a população. Então, o Estado é que tem que dar condições a cada policial para que o policial possa realmente atuar, para que o policial possa ter tranquilidade, para que o senhor, como comandante, possa cobrar. É como, sem querer ser redundante, o salário que o senhor tem como coronel e o salário hoje que as Forças Armadas têm hoje, que muitos, acima do senhor, que são generais, que são brigadeiros, se bobear, tem um salário menor do que o do senhor. Então, para mim, é uma honra. E é da mesma forma como eu e o Galberto dizer aqui hoje, tendo o reforço do Carlinho, BNH, nós vamos estar lutando, porque a nossa polícia é a melhor polícia do mundo. Não tem polícia. Não precisa ser o BOP para dizer, que é a melhor polícia do mundo. Basta ser esse que veste a farda que o senhor está vestindo. Sabemos que o BOP é bem preparado, como core, mas nós sabemos que o nosso policial convencional do dia a dia faz uma diferença muito grande. Esse policial que vai para a rua, que muitas das vezes não tenha condições, coronel, eu sei que o senhor faz tudo o que o senhor pode fazer, não estou aqui massacrando, não, de forma alguma, não interprete mal, mas eu quero que o senhor tenha condições de falar assim, eu tenho policiais suficientes, que está aqui, pedido ao coronel Henrique, o aumento de efetivo para o 15º, sabemos que passamos por um momento de regime de recuperação fiscal, aí bato mais uma vez nos deputados federais, o posicionamento deles para discutir a questão, essa questão. Então, eu peço aqui ao senhor, só vou divergir dessa questão com o senhor, e quando eu falo da questão aqui, eu sei da parceria que existe hoje, desde quando o senhor esteve no 14º, que o Galberto conheceu o senhor no 4º Batalhão, falou muito bem do doutor Flávio, essa união que existe, que tem que existir, que no passado existia uma divergência muito grande, quem ganha com isso é o tráfico, é a milícia, porque nós somos um só, na hora de matar é policial, não importa se é oficial, se é delegado, se é tira, se é praça, vai morrer da mesma forma, como morreu agora, o senhor viu lá, a policial civil, que é uma vergonha aquilo que aconteceu, infelizmente aquilo aconteceu, que já, salvo se eu estiver enganado, acho que já pegaram um dos caras, que estavam praticando os roubos ali em Caxias, então eu sei a limitação dos senhores, e assim, eu sou político, mas a minha função é que exatamente é essa, é estar levando as dificuldades para o Executivo para que o Executivo possa resolver esses problemas, então é dessa forma que nós estaremos fazendo aqui, que eu vou falar aqui de algumas coisas daqui a pouco, até porque, aquilo que eu falo, quando falou lá da questão da Polícia Penal, foi mais até a Índia, lá junto com a Murim, que é um tema que eles batem muito, e hoje o tema é Caxias, então eu vou estar bem à frente isso aqui, mas o que eu quero dizer aqui, mais uma vez, é reiterar, é a nossa parceria para que possamos levar a realidade, mas o que a população hoje, coronel Oitor, sente nas ruas, quando vê algumas viaturas, e aí eu sei que é a dificuldade que existe, é exatamente essa questão da falta de infraestrutura, muitas das vezes para os nossos policiais, tanto é que tem lugares que, vamos dizer, em Caxias, muitas das vezes o RAIS não é completado, por quê? Porque não tem viatura, se eu estiver enganado, não é isso? Muitas das vezes acontece, coronel, porque não tem viatura, então nós estamos carentes de viatura, nós precisamos de viatura, e nós vamos estar unindo força aqui, lutando para que possamos ajudar o senhor, pode ter certeza, ajudar, porque, coronel, eu sempre falo aqui, que tem gente que fala que eu defendo muito praça, mas eu sei o que é sentar aí, porque hoje eu estou à frente, então eu sei a dificuldade que existe, porque muitas das vezes as pessoas falam e acham que é fácil, que o senhor tem uma varinha de condom como acham que eu também tenho, e eu sei que o senhor não tem uma varinha de condom, e muitas das vezes como o coronel Sepúlveda pegou aqui um pepino, essa é a grande realidade, mas vou falar uma coisa para o senhor, pepino por vergonha, coronel Dantas, desculpe que eu vou falar aqui, por alguns dos comandos que passaram o passado, que se venderam para o tráfico, essa é a realidade, por alguns comandos tiveram acordo com o tráfico, por alguns policiais tiveram acordo com o tráfico, essa é a realidade, então eu vou passar aqui para o presidente e agradecer o senhor aí. Se eu gostaria de fazer alguma consideração? Completa. Muito obrigado, coronel Heitor, parabéns pelo belo trabalho à frente do 15º Batalhão, assim como foi um belíssimo trabalho que o senhor fez à frente do 14º Batalhão da Polícia Militar. Passo a palavra, então, para o deputado Carlinhos BNH. Bom dia, bom dia a todos. Senhor presidente, deputado Márcio Góber, grande amigo, parabéns por mais uma audiência pública aqui. Bom dia, meu amigo Marcelo Dino, deputado estadual, para complementar aqui na pessoa do coronel Dantas. Coronel, eu tive o prazer de trabalhar nessa polícia, tenho uma boa referência, grande referência do coronel Dantas. O coronel sempre que trabalhou e que lutou junto à tropa, quero complementar todos os oficiais aqui da Polícia Militar, os policiais aqui presentes, complementar aqui o doutor André da 5.9, cumprimento todos os delegados aqui presentes, cumprimento todo o público. Parabenizar mais uma vez, presidente, Márcio Góber. Essa aqui é, se não me engano, é a quarta audiência, terceira ou quarta, não é isso? Terceira audiência pública, a gente, é uma demonstração que a nossa comissão, ela vem trabalhando muito, né, em prol da segurança pública do nosso Estado. E sempre frisando bastante aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão aqui presentes, que a nossa maior intenção aqui é ajudar, coronel, ajudar a Polícia Militar, ajudar os órgãos de segurança. Essa pública, eu sempre uso, bato nessa tecla que nós estamos órfãos, estamos muito abandonados e muitas vezes o policial militar, como até o próprio comando, muitas vezes não tem o apoio. De onde deveria ter apoio? Eu sou morador da Baixada Fluminense, né, moro em Nova Iguaçu, com até o próprio coronel Dantas, a gente teve o prazer de comandar o vigésimo lá na época que eu trabalhei. E a gente sabe dos maiores problemas que a gente tem da violência na Baixada. A Baixada Fluminense foi criada alguns braços lá, algumas vias principais que infelizmente de responsabilidade da Polícia Militar, a gente precisa do auxílio das outras forças também. Principalmente quando eu falo ali do Arco Metropolitano, uma via que nos trouxe muitos problemas, né, hoje infelizmente a vagabundagem usa com uma facilidade muito grande o Arco Metropolitano de dizer que a Polícia Federal não tem corpo suficiente para patrulhar o Arco Metropolitano. Então, o vigésimo batalhão, o 20, o 24, é obrigado a colocar uma viatura baseada e muitas vezes deslocar o policiamento do bairro para ter que policiar o Arco Metropolitano e ficava aquela briga ali de quem é a responsabilidade do Arco? É do Estado ou do Governo Federal? Eu estou sempre batendo nessa tecla aqui que a gente precisa cobrar a segurança pública, mas é fácil estourar a segurança pública sempre na mão do Estado, sempre na mão da Polícia Militar que faz o policiamento ostensivo da rua. E quando a gente bate de frente com o fuzil AR-10 na favela, esse fuzil não é fabricado aqui no Brasil, é fabricado fora do Brasil, mas que entra com uma facilidade muito grande no nosso país enquanto as forças armadas muitas vezes ficam lá recebendo seus salários e deixando, permitindo que tudo isso entre com facilidade à população e muitas vezes a mídia cobra a Polícia Militar de fazer o trabalho. Então, essa que é a verdade que segurança pública envolve muitos órgãos que são responsáveis, mas o peso cai sempre maior em cima daquele que está na ponta, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, que está na rua o tempo todo fazendo o trabalho. Então, eu vim aqui, antes de eu chegar, mas é uma formação que passou com o Marlon, o meu presidente passou aqui, que o 15º aí, o Marcial Dino, e apreendeu 16 fuzis, são 16, 18 fuzis, não é isso? 23 fuzis nos últimos dois meses, quatro meses. Mais uma vez, vou repetir a mesma coisa que eu falei na audiência pública da área de Bras de Pinas. Aonde no mundo você apreende 18, 23 fuzis em quatro meses que a gente, que não esteja num momento de guerra? aonde isso? Lugar nenhum, gente. Então, o problema que acontece em Caxias, na Baixada Fluminense, é o problema que está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas aquele problema que a Polícia Militar e tanto a Polícia Civil continuam enfrentando, que eu vou usar essa fala novamente, é do enxugar gelo, né? Porque a maioria, a grande parte desses criminosos que são presos, infelizmente, já foram presos outras vezes. É um cara que tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Outro dia eu vi uma matéria e o cara tinha doze anotações criminais. Então, prende hoje, amanhã é solto. Prende depois, é solto de novo. E até quando a gente vai continuar sobrecarregando só aquele que está na rua, aquele que está trabalhando, aquele que está arriscando a vida? Então, são dados que a população, muitas vezes, não tem acesso, Dino. Ela não tem acesso. A gente percebe aí com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive esse momento de guerra de facções, tanto de grupos paramilitares como grupo de facções criminosas aí, tanto comando vermelho, terceiro comando. A gente sabe dessa guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro. E a gente sabe o volume de prisões que a polícia militar vem fazendo, que é muito grande, que é muito grande. Mas não adianta, mais uma vez, vou falar que não adianta a gente cobrar se Brasília não fizer a parte deles. Não adianta lá a gente ficar discutindo lado de oposição ideológica, de esquerda, de direitos. Isso não vai ganhar nada. O que tem que acontecer é discutir uma Constituição ultrapassada, é um Código de Processo Penal ultrapassado, que, infelizmente, não pune. Infelizmente, a gente tem uma lei que o tempo inteiro dá benefício para o preso, para o criminoso, dá brecha, para o criminoso ser solto, para o criminoso ganhar uma VPL, uma visita periódica ao lar, é uma saídinha no Natal, uma saídinha no Ano Novo, e muitos desses aí não voltam. E quem é que tem que levar esse tipo de criminoso de volta para a cadeia? É a polícia, é a polícia militar, então, eu sempre vou usar a minha fala, Odino, primeiro a gente aqui vai sempre cobrar também, nós vamos cobrar, claro que nós vamos cobrar, mas a minha fala é sempre para agradecer o trabalho que a polícia militar e a polícia civil vem fazendo, no nosso estado, lutando de todas as formas, claro que a gente sabe que existem erros, mas em todo local, em todo segmento de profissão existe o bom e existe o ruim, isso é do ser humano, mas eu tenho certeza que a maioria dos policiais comprometidos com o trabalho, estão interessados em que a nossa cidade, principalmente a Baixada Fluminense na qual eu vivo, ela fica em paz, nós que somos moradores queremos isso, antigamente quando se falava assim, eu vou pegar minha família, eu vou lá para Angra do Rei, vou falar um local bem longe, lá com a nossa grande amiga, aqui deputada Célia Jordão, a gente ia para lá para viajar, para passear, hoje infelizmente a gente vê o que acontece na violência, quando você vai para Cabo Fri, para a região dos lagos, é a mesma coisa, então o que eu estou querendo dizer aqui gente, isso aí está espalhado no nosso estado inteiro, essa violência, e mais uma vez eu dou responsabilidade para os pais, para as mães, isso é responsabilidade, isso é de criação, é de família, é de família, eu sou o cara que mais bato nessa tecla aqui, Odino, que quando se fala que, que infelizmente, é devido à condição financeira, é devido à dificuldade, que muitas vezes os jovens se envolvem com o tráfico, não, não, não gente, eu sou oriundo de família muito pobre, sou oriundo de escola pública, sou negro, sou escuro, sou escuro, sou negro, e nem por causa disso eu nunca usei droga, nunca trafiquei, então muitas vezes eu vejo aqueles discursos aqui, discurso ideológico nessa casa aqui, porque pobre, porque tem uma pele escura aí, que está no tráfico, que a polícia entrou e combateu, eu falei, não é negativo, está ali porque é bandido, que é de má índole, tem que ser punido para o rigor da lei, se a polícia tiver a possibilidade de prender, que prenda, mas se não tiver a possibilidade de prender, que morra ele, mas não morra o trabalhador, não morra o policial militar, é isso que tem que acontecer, e a gente tem que pedir para que o Ministério Público, para que o magistrado também, para que o judiciário, para que todos os órgãos de segurança que se envolvem, que faz com que essa engrenagem funcione, que fale a mesma língua, que na hora que bate na mesa lá, não fique dando pé nas brandas para que esses caras saiam na rua no outro dia, porque a gente vai chamar aqui, Dino, vamos chamar aqui o comandante do 15º, vamos chamar o comandante do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do CPA, e a gente vai continuar sempre falando a mesma coisa, porque aquelas pessoas que têm que ser cobradas, são aquelas que dão a canetada na hora ali de punir, porque eu tenho certeza absoluta que o policial militar, quando ele vai fazer a ocorrência, ele faz a ocorrência da forma como aconteceu, totalmente amarrada, como prendeu, como estava, e hoje tem até câmera, não é isso? Tem até câmera na farda do policial para elucidar aquela ocorrência que o policial fez ali, que é uma preocupação, a gente vê ministro em Brasília, preocupado aqui se o polícia está com câmera ou não, mas o cara não se preocupa se a viatura está totalmente blindada, que a viatura é só parcial, pouco tempo agora, a gente perdeu um policial com um tiro na perna que atravessou a porta da viatura, o policial morreu, aí vem um ministro lá que não tem conhecimento nenhum da nossa cidade, do nosso estado, e opina aqui por causa da opinião de meia dúzia de aí que tem o pensamento ao contrário, que vem nessa casa muitas vezes e vai no parlamento para defender penas que protegem vagabundo, mas ele não tem coragem de adotar um traficante e botar dentro da casa dele, não tem coragem de adotar um estrupador e botar para tomar conta da família dele, porque quando está no sufoco ele chama a polícia, ele chama a polícia, Dino. Então essa é a minha cobrança aqui nessa casa, essa é a minha forma, que vai ser a minha forma de trabalhar no parlamento aqui para defender as forças de segurança, porque eu sei, porque eu já passei aquilo na rua ali, eu sei o que é vivenciar na rua, eu sei o que é decidir em segundos, o policial decide se dar o tiro ou não em segundos e muitas vezes o psicológico do policial está atacado porque eu não tenho um acompanhamento psicológico adequado, como eu falei aqui do próprio projeto de lei que eu botei nessa casa aqui da saúde mental do policial, muito policial, às vezes perde um acompanhamento num dia, numa ocorrência, está na viatura, perde um acompanhamento no outro dia, no outro serviço, está sentado com outro companheiro no lugar daquele ali, como se nada tivesse acontecido, como é que vai exercer um bom trabalho? Então o que a gente precisa hoje, nós que somos policiais militares, nós que somos parlamentares aqui nessa casa, a gente junto ao governador, Claudio Castro, governador, tem um interesse muito grande que a nossa segurança funcione, isso é um interesse nosso, é uma união de todos nós, mas a gente precisa o seguinte, nós precisamos cobrar os órgãos que têm responsabilidade sobre a segurança pública, a gente precisa cobrar também, como já falei na outra audiência aqui, Gualber, meu presidente, que nós combinamos aqui, dessa comissão aqui e até Brasília junto, nós precisamos ter uma reunião lá com o ministro da Justiça, precisa que eles não recebam aqui, que eles não recebam lá, quer dizer, até porque é importante, como eu falei, quando teve aquele fato de o ministro vir aqui, tentar dentro de uma comunidade da forma como ele entrou, não interessa se foi falar com alguém de ONG, se foi falar com alguém que é trabalhador, mas é uma comunidade dominada pelo tráfico, quando ele faz um movimento daquele ali, comandante, ele enfraquece a nossa tropa, ele enfraquece a nossa tropa, porque ele, é ali nele que é o ministro da Justiça que a gente olha se peraí, o que está acima na Justiça do nosso país, ele é nosso escudo para proteger a segurança pública, como um policial vai pegar e vai entrar, vai ter segurança, a gente vê o chefe maior da Justiça do nosso país entrar dentro de uma comunidade sem proteção nenhuma, o problema se combinou, se pediu, se entrasse para não ter problema nenhum problema, qualquer um da gente aqui se for entrar na comunidade tem que pedir auxílio à polícia, tem que pedir segurança, então a gente precisa ir lá para explicar para ele que esse gesto que foi feito, ele tem que fazer um gesto contrário, fazer um discurso contrário para incentivar a nossa tropa, que é isso, os coronéis aqui sabem o que eu estou falando, que é a função do coronel e incentivar a tropa para ir para a rua para poder trabalhar e exercer um bom trabalho, se o coronel tira a força da tropa, se o coronel amedronta a tropa, a tropa não produz, isso aí acontece, só na polícia militar, não na polícia civil também, os delegados sabem disso, então a gente precisa também que lá em Brasília eles tenham a responsabilidade dele, a gente tem a nossa bancada aqui federal que está lá em Brasília, a nossa bancada federal precisa ser cobrada, precisa que eles também façam isso também, se reúnam lá e lutem, se unam com a gente aqui para ajudar a nossa tropa aqui, ajudar a nossa polícia, a nossa segurança, o nosso estado que vivem um momento de guerra, então a gente está aqui com o coronel Dantes, comandante aqui do 15º, a gente está aqui para ajudar, nós estamos aqui para ouvir as demandas do 15º, lá a gente tem o Marcelo Dino aqui que é morador da região, que sofre muito com a violência lá, como vocês também sofrem, que estão lá no dia a dia, a gente está aqui para que vocês tragam as demandas lá, se tiver problema de viatura, problema de policial, que a gente sabe que infelizmente a gente tem um número muito pequeno de policiais hoje, tem um déficit muito grande de policiais na corporação, a gente precisa debater isso aí, os policiais de concurso serem chamados para a gente poder reforçar o policiamento de todas as regiões, então trazer essas demandas para a gente, para usar essa comissão aqui como um braço da segurança pública, não só usar essa comissão aqui como aquela que vai cobrar, aquela que vai colocar na parede, não, essa comissão aqui é aquela que é o braço de vocês, para poder estar ajudando você elevar a demanda e ir no local aonde vocês não podem chegar, aonde o comandante tem dificuldade de chegar, use aqui a comissão de segurança pública para poder estar ajudando, que a gente vai estar aqui disposto, que quando o trabalho de um batalhão é bem feito, reflete na população, reflete na minha família, reflete na minha família, reflete na nossa população inteira, então quero deixar bem claro para vocês aqui que nós estamos aqui de portas abertas para receber todos os batalhões, receber aqui o terceiro CPA, receber toda a polícia militar para que a gente possa resolver o problema e toda a polícia civil como bombeiro militar também, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de todos os órgãos da segurança pública, hoje vocês têm aqui do lado de vocês uma comissão atuante, uma comissão que veio para essa casa aqui que nunca como Márcio Galberto que está mais tempo aqui de mandato, estou no meu primeiro mandato como deputado, mas o próprio Márcio aqui, Rodrigo Amorim, muito tempo nessa casa também, foi falar daqui que nunca se teve uma comissão, né presidente, como essa aqui nossa, com tanta audiência pública, com tanto compromisso de querer trabalhar e ajudar, então eu quero dizer para vocês, nós estamos à disposição de vocês, vocês têm aqui um braço, um parceiro, para lutar, para trazer dignidade, para trazer dignidade para a tropa que está tanto precisando e trazer uma segurança de qualidade para toda a população, tá, se precisarem, meu gabinete está aberto para o diálogo, para soluções, para ideias, para a gente poder transformar essa segurança e devolver o Estado do Rio de Janeiro ao cidadão de bem, que é isso que a gente quer de todas as formas aí, tá, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Carlinhos, passo a palavra então para o coronel Dantas. Ah, vão inverter? Tudo bom. Então passo a palavra para o doutor Ginniton Lages, que é o diretor-geral da Polícia da Baixada Fluminense. Das delegacias da Baixada Fluminense. DGPB. Bom dia, bom dia a todos. Meus cumprimentos à mesa, em especial ao presidente Márcio Alberto, através do qual eu cumprimento os demais integrantes da mesa. Meus cumprimentos ao coronel Heitor, o meu companheiro de luta, coronel Dantas, Flávio, titular da S60DP, André, titular da S59DP, através dos quais eu cumprimento todo o público presente. Estamos aqui representando a Polícia Civil, transmito a todos vocês um abraço do nosso secretário, Fernando Albuquerque. Não pôde estar por conta de uma agenda que já estava marcada, mas não faltará oportunidade para que ele esteja presente trazendo os compromissos e a fala da Polícia Civil. Vários colegas que me antecederam foram muito felizes ao chamar atenção para a ausência de outros atores nesse evento. A gente precisa comemorar demais, festejar essa oportunidade. Nós estamos aqui na Casa de Leis, aqui o Rio de Janeiro é discutido, várias outras pautas são colocadas aqui, discutidas aqui, e são devolutivas sempre importantes para o melhor encaminhamento do Estado do Rio de Janeiro. E segurança pública é uma pauta evidentemente muito importante. E, na fala dos colegas, eu queria fazer uma menção ao artigo 144 da Constituição Federal. A gente sempre esquece desse artigo porque a gente fala sobre segurança pública em qualquer lugar. Segurança pública é um assunto que todo mundo domina a bem da verdade. Todo mundo sabe alguma coisa de segurança pública. Mas é preciso tratar esse assunto com a profundidade que se faz necessário. Porque o artigo 144 da Constituição Federal, ele vai dizer que segurança pública é dever do Estado. Ou seja, cabe ao Estado o monopólio de prestar esse serviço. Mas o artigo não para aí. Ele vai dizer que também é direito e aí a parte mais importante, responsabilidade de todos. E por que que é assim? Porque o legislador ele tem a percepção de que segurança pública é complexa. Dá para conversar sobre ela. Mas entregar segurança pública é muito difícil. É complexo. Porque você envolve diferentes atores. E esse momento é importante e a gente tem que fazer mais desse desse fórum, dessa oportunidade de conversar sobre segurança pública, discutir segurança pública, mas no viés de resolver o problema. Mas não se resolve só com esses atores que estão aqui. Não dá para resolver. Eu vou trazer a percepção da Polícia Civil, Coronel Dantas, assim como fez Coronel Iturro, vai trazer aqui a percepção da Polícia Militar. Outros atores que estão aqui representando a sociedade civil vai colocar a sua percepção, mas a gente tem que amplificar o debate. Se nós quisermos verdadeiramente resolver o problema. Não falta por parte da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar hoje em Duque de Caxias, não falta empenho de energia para resolver os nossos problemas. A Polícia Civil que lá atua, a Polícia Militar que lá atua, conhece a problemática de Duque de Caxias. Nós acompanhamos diuturnamente os números dos principais indicadores estratégicos de segurança. Nós estamos periodicamente reunidos buscando controlar os números, mas é preciso chamar atenção para a participação dos outros atores. Nós estamos hoje com a problemática tocando roubo de rua, roubo de carga e roubo de veículo. Mas resolver o problema só, repito, me permitam ser repetitivo, só com esses dois atores pode ser que consigamos melhores números, mas resolver com maior efetividade do que clama a nossa sociedade é muito difícil. Quero aqui reiterar para essa comissão que se faça um empenho, presidente, de trazer outros atores para que a gente possa aprofundar a discussão. Não tem faltado por parte do governador do Estado, o governador Cláudio Castro tem se empenhado demais com todas as restrições que o regime de recuperação fiscal traz, ele tem se empenhado muito para entregar para as duas polícias o melhor que se pode nesse momento. estamos lá vivendo a expectativa de contratação de delegados, contratação de inspetores de polícia, eu sei que essa Casa de Leis faz um trabalho muito forte no Poder Executivo para que isso se acelere, é uma necessidade hoje da Baixada Fluminense que nós tenhamos mais uma central de flagrante, nós temos lá 52 DP Nova Iguaçu estrangulada numa central de flagrante com uma quantidade de delegacias circunscricionadas que dificulta a entrega de um trabalho de qualidade, mas o governador tem se empenhado em arregimentar esses profissionais, delegados de polícia e servidores para que em breve eles ingressem nos nossos quadros e a gente passe a entregar com mais qualidade ainda o serviço de polícia judiciária. Se eu me permiti uma parte, doutor Giniton, iria pedir encarecidamente caso vossa excelência possa de nos encaminhar essa necessidade para que a Comissão de Segurança Pública, como foi dito no início, possa ajudá-los nesse processo, nesse pedido para que haja mais uma central de flagrante na região da Baixada Fluminense. Sim, perfeito, presidente. A bem da verdade já existiu em outros tempos. Nós tínhamos quatro centrais de flagrante na Baixada Fluminense. por conta do efetivo que hoje está muito estreito na Polícia Civil, muitos anos sem concurso público, estamos vivenciando agora a expectativa de que com o ingresso de novos delegados e agentes o DGPB, o Departamento Geral de Polícia da Baixada, receba um efetivo que nos possibilite montar uma quarta central de flagrante. Esse é o nosso objetivo. Hoje nós temos três. Então, quero novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui. estamos à disposição de contribuir para o debate. Como eu digo, nós somos servidores públicos e, como os tais, nós estamos sempre abertos a servir o interesse público e prestar conta daquilo que nós fazemos. Então, novamente, reiterar o nosso reconhecimento a esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui por essa comissão e agradecer a todos aqueles que puderam estar aqui e dar a sua contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gineton Lages, que é o diretor geral, o diretor do Departamento de Polícia da Baixada Fluminense, delegado da Polícia Civil. Obrigado pela sua participação, exposição. Obrigado, sim. Passo a palavra, então, para o doutor André Barbosa, delegado titular da 59ª DP Duque de Caxias. Bom dia a todos. Bom dia a nobres parlamentares e integrantes da mesa. Cumprimento todos os presentes, vou ser breve aqui, medida do possível. eu sou titular da 59ª DP Duque de Caxias já desde 2020, já estou há um pouco mais de dois anos lá e com relação à área da 59ª DP, que é uma das quatro delegacias de estetagem de Caxias, a gente atualmente sofre muita influência do tráfico de drogas, foi falado aqui, é uma grande área de atuação no Comando Vermelho e nesse sentido, até do que foi falado pelo doutor Gineton, realmente a segurança pública a gente costuma muito pensar só como polícia, não é só como polícia. Polícia é um elo, dessa corrente e, sem ser redundante, a gente precisa realmente trazer outros atores para essa conversa. Nesses dois anos de Duque de Caxias eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para obter um mandado de prisão. É muito difícil, está cada vez pior. Esse debate tem que ser ampliado, já falei isso muito nas reuniões de nível 2, de nível 3, a gente precisa rediscutir isso, gente. A segurança pública tem que ter uma visão mais alargada. E, além disso, a gente tem que trazer a sociedade civil também para esse debate. Vou dar um exemplo ali de Duque de Caxias. A gente está com um problema sério, que é a questão do roubo de carga. Mas a gente só tem roubo de carga porque essa carga tem saída, porque essa carga é escoada. Eu, por exemplo, moro na Zona Norte. Eu vejo, muitas vezes, um camelô vendendo três pacotes de biscoito por cinco reais. Isso é impossível. Mas a pessoa compra. Enquanto tiver a gente comprando, a gente vai ter roubo de carga. Esse debate tem que ser alargado para isso também. Não adianta. vai se enxugar gelo sempre. E, nesse sentido, que a segurança pública é dever e responsabilidade de todos, não só da polícia, nem só da polícia civil, nem da polícia militar, de todos. Muito foi falado aqui disso, e eu vou trazer esse tema também. Enquanto a gente não trouxer isso para o centro do debate, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. A gente vai melhorar o índice um dia, vai piorar o outro, mas a gente vai ter sempre esse tipo de problema. E eu acho que esse debate tem que ser alargado para isso também. Muito se cobra. A sociedade civil, muito cobra, mas ela pouco tem a consciência de se cobrar também. Então, o debate é amplo. A polícia tem seus flagelos, tem suas dificuldades, mas esse debate tem que ser nesse sentido também. E, com relação específica ao tema também, isso gera muito em torno desse problema. A gente combate, 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 mas a gente tem esse flagelo também. Então, eu conclamo aqui a todos a pensar nisso também. É louvável o trabalho de todos aqui. Os esforços são unidos. E eu posso falar, eu estou há dois anos em Caxias e eu acho que foi a melhor fase que eu tive na polícia com relação, por exemplo, para a integração com a polícia militar, com os esforços, os resultados são ótimos. Mas parece que a gente fica invisível para os outros. A gente trabalha, trabalha, trabalha. E foi falado aqui também, eu acho que a polícia é o último anteparo entre o bem e o mal. Muitos reclamam, muitos falam, mas se a polícia acabar, esmorecer, nossa, a consequência vai ser drástica. E no Rio de Janeiro a polícia é muito braba, é muito boa de trabalho e eu tenho orgulho de fazer parte dela. Mas a gente tem que ampliar esse debate. Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa? Não, doutor, pelo contrário, mas na esteira do que o senhor falou, eu concordo plenamente que outros atores precisam ser envolvidos. Eles precisam também querer estar envolvidos com esse tipo de debate, porque eles normalmente surgem na hora de criticar, mas na hora que precisam dar a colaboração deles para que os fatos ou para que existam proposituras que, de fato, possam ser encaminhadas e assim colaborar para a resolução do problema, eles não aparecem. Segurança pública não é somente o problema da polícia militar e da polícia civil. Essas instituições, sem dúvida alguma, são as mais cobradas, porque estão no chão da fábrica. Mas nós precisamos e temos cobrado outros personagens também. mas, como nós estamos vendo aqui hoje, parece que eles não têm tanto interesse de debater sobre o tema. E, apesar disso, nós vamos continuar avançando e usando este parlamento também para alertar a sociedade sobre esses fatos. A sociedade precisa tomar conhecimento de que, por exemplo, nós convidamos autoridades do município para que estivessem aqui, até mesmo foi uma recomendação do deputado estadual Marcelo Dino. E, por algum motivo, eles não compareceram. Então, o senhor está certíssimo quando chama a atenção de forma respeitosa, não querendo polemizar, mas apenas apresentando dados concretos, fatos que estão acontecendo e também chamando a atenção para que a polícia militar e a polícia civil também precisam ser ajudados naquilo que não tem competência para atuar. Então, se hoje o roubo de cargas está alto e nós sabemos que está, é porque também tem gente que está comprando essa carga. Existe o receptador, existem aquelas pessoas que infelizmente compram esses produtos nos mais diferentes lugares e que, de alguma maneira, colaboram para que este tipo de crime continue acontecendo porque é lucrativo, porque a carga roubada é facilmente escoada. Facilmente escoada. E até mesmo na última audiência, como o Marcelo já chamou a atenção, foi dito isso. o tráfico de drogas tem investido no roubo de cargas. Permite um aporte nesse sentido? Claro, por favor. Exatamente. E tem outro fator também que colabora para isso. Caxias é muito presente isso. A gente tem cortado, por exemplo, a BR-040 com comunidades grandes de ambos os lados, a Mangueirinha de um lado, o Parque das Missões do outro. E hoje está muito fácil para o criminoso conseguir fazer a subtração dessa carga e levar para dentro da comunidade. Por quê? Porque a polícia não pode entrar para recuperar uma carga. A gente está ceifado, por exemplo, principalmente a Polícia Militar, mas a Polícia Civil também. Já recebi vários informes de carga roubada e a gente não pode ingressar prontamente em uma comunidade porque a gente está muito obstado por uma DPF. Então, até isso também colabora para essa modalidade estar muito facilitada hoje. Agora, sim, claro. Então, eu tenho até um caso muito concreto a respeito disso. Eu saí de uma reunião de um Conselho Comunitário de Segurança Pública e a estrada principal ela é ladeada por duas comunidades dominadas por traficantes. Quando eu chego em determinado ponto, o trânsito para dessa estrada. Meu carro era o segundo na fila, que vinha trafegando, e aí um elemento todo de preto com a pochete atravessada parou o trânsito. E aí nós já nos preparamos dentro do carro, porque, repito, dos dois lados dessa estrada são comunidades dominadas por traficantes. Nisso ele para o trânsito e aí nós percebemos, tivemos uma visão melhor da situação. Vem um caminhão de uma determinada multinacional de bebidas. ele para, esse caminhão entra, aí nós percebemos que ele estava numa motocicleta com o outro, o outro ainda estava na motocicleta e atrás do caminhão vinham mais dois elementos também de preto que estavam escoltando esse caminhão para dentro da comunidade. Eu então fiz contato com o comandante do batalhão, ele me perguntou, Márcio, esse caminhão entrou, eu falei, acabou de entrar. Ele disse, infelizmente, eu não tenho como ir atrás porque estou impossibilitado por força de uma decisão de uma corte superior. Então, e ele está correto, ele não pode entrar, porque ele está impossibilitado mesmo como o senhor acabou de chamar a atenção. e em algum momento nós vamos ter que debater. Ninguém está querendo afrontar o judiciário nessa corte superior, ninguém está querendo ofender o ministro que deu essa decisão a partir de um pedido do Partido Socialista Brasileiro, é bom que se diga isso. Essa DPF, essa liminar foi concedida a partir do pedido desse partido e a premissa da qual eles partiram é que no Estado do Rio de Janeiro, a premissa que eu, desde já, mais uma vez, vou deixar claro, uma premissa que eu considero absolutamente falsa, mas eles dizem que está existindo no Estado do Rio de Janeiro um verdadeiro genocídio de pessoas negras e pobres e quem são os genocidas? Adivinhe. Os policiais. Isso é de uma ofensa. E aí, agora uma crítica construtiva. as instituições da área de segurança pública deveriam ter feito uma nota conjunta repudiando veementemente essa narrativa desse partido dizendo que os policiais são genocidas. Isso é uma mentira, isso é ofensivo, é uma tentativa de jogar a população e, no caso, a população mais pobre e que também é vítima de narcoterroristas porque nas comunidades as pessoas de bem, as pessoas honestas, as pessoas trabalhadoras são maioria esmagadora, mas também vivem subjugadas por criminosos, sejam traficantes, sejam milicianos. Então, é uma tentativa também de denegrir cada vez mais a imagem das instituições da área de segurança pública e eu sempre pergunto e não vou me furtar de fazer essa pergunta novamente, a quem interessa enfraquecer as forças policiais, a quem interessa denegrir a imagem dos policiais, quem é que ganha com isto? Não é a sociedade, porque isso está vigorando desde 2020, desde 2020 as operações não estão proibidas, não estão, mas estão com restrições muito sérias, restrições muito sérias. Agora, agora, recentemente, tem um parecer do Conselho Nacional de Justiça, não sei se os senhores estão informados sobre isso, que nesse parecer, que em algum momento eu também vou querer falar sobre isso e não sei se é a ocasião agora, mas esse parecer, então, vai fazer aquilo que o ministro não fez, o ministro Edson Fachin, que é definir o que seria excepcionalidade. Então, assim, são muitas coisas que estão erradas e que, de alguma maneira, contribuem para o que nós estamos vendo. A polícia militar, se não me engano, não é isso? Os coronéis que aqui estão, os delegados, não sei se a polícia civil também está vivendo isso, mas bateu o recorde de apreensão de fuzis, em três ou quatro meses. Acho que é o recorde histórico a partir do momento em que começou a contar sobre isso, fazer esse tipo de contagem. Desde 2002, desde 2002, então bateu o recorde em quatro meses. Veja, isso não é obra do acaso. Não é obra do acaso e isso está acontecendo. Não é obra do acaso nós termos vários chefes do crime organizado de outros estados aqui no Rio de Janeiro. Não é obra. Por que eles escolheram o estado do Rio de Janeiro agora? Isso foi uma escolha aleatória? Vamos começar, então, a nos questionar. Apesar dessa quantidade imensa de fuzis dentro das comunidades, tanto dominadas por milicianos quanto por traficantes, quem está sendo cobrado a dar uma pronta resposta, quem está sendo cobrado são a polícia militar e a polícia civil. No meio de toda essa complexidade, eles têm que agir. Agora, se e nenhum policial quer isto, se houver um efeito colateral, a responsabilidade, a mão pesada, ela vai esmagar os policiais. Então, ali está um problema que não foi causado por nenhum policial que aqui está, que não foi causado pela polícia militar, que não foi causado pela polícia civil, mas que esses policiais precisam ir lá resolver e rezando a Deus para que nada dê minimamente errado, porque senão serão muito cobrados, uma vez que aqui no Brasil os policiais não têm aquela retaguarda jurídica que existe, por exemplo, nos Estados Unidos para os policiais quando atuam. desculpa por ter falado demais, doutor. Quase que eu transformei o meu aparte numa vigília, mas, assim, eu precisava falar uma vez que o senhor fez uma colocação extremamente necessária, fundamental hoje em dia para compreendermos os problemas na área de segurança pública. como o doutor Geniton falou, o doutor Heitor, é muito complexo tratar sobre segurança pública, ainda mais hoje, com tantas narrativas, porque se for perguntar qual é, é claro que nós podemos aproveitar algumas coisas ali dentro da DPF, eu não tenho dúvida, mas ela parte de uma premissa que é nada mais nada menos do que uma narrativa. Não há uma tecnicidade, porque se houvesse tecnicidade, ela não existiria. não existiria. O parecer que foi elaborado pela Polícia Civil, o parecer que foi elaborado pela Polícia Civil, ele é um primor. Ali está a tecnicidade, ali está a realidade do que acontece no estado do Rio de Janeiro. E que, com certeza, se parecer, Coronel Dantas, Coronel Heitor, ele dialogou também com a Polícia Militar. Ainda que tenha sido um parecer da Polícia Civil, mas você vê claramente que é um parecer que está tão bom, tão bom, que não foi feito somente por uma instituição. Ele levou em conta aquilo que os policiais experimentam. Você não pode tomar decisão na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro baseado em narrativas e ainda mais de cunho ideológico. e isso não terá consequências boas. Para concluir, senhor delegado, apenas chamando atenção, quando um governador, se eu não me engano, na década de 80 ou início da década de 90, isso também não é o principal, quando um governador proibiu as forças policiais de adentrarem algumas comunidades, dali basicamente surgem os fuzis. Aqui tem pessoas mais experientes, vou falar que são pessoas mais antigos, não, mas mais experientes, na polícia, só tem 20 anos. Surgem os fuzis. Mais uma vez, estão dificultando a entrada das forças policiais nessas áreas. O que vai surgir daí? O que vai surgir? Então, é uma reflexão que a sociedade precisa fazer também. Passa a palavra, devolvo a palavra para o senhor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E estou à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, só procurar a 59ª DP. Muito obrigado, doutor André Barbosa, titular da 59ª DP em Duque de Caxias. Passa a palavra, então, Coronel Dantes. Passa a palavra, então, para o Coronel Dantes, que é o coronel responsável pelo 3º CPA. Ah, então, tudo bem. Hoje eu não acerto uma. Então, vou passar a palavra para o doutor Flávio. Doutor Flávio, que, para quem não sabe, ele teve o desprazer de ser praticamente meu amigo de infância, conheço o Flávio, é a família dele inteira. Então, o Flávio já conheço há mais de 25 anos, com certeza, morei do lado da casa dele, enfim, fomos vizinhos durante longos anos. Você pode ser feliz em tudo, não é, Flávio? Meus cumprimentos ao senhor deputado, ao presidente Márcio Alberto, deputado Marcelo Dino, deputado Carlinhos, meu diretor, meu doutor Gineton, meu irmão aqui, o vizinho, o doutor André, o coronel Dantas, o coronel Heitor, amigo de longa data, muito tempo que a gente já está nessa caminhada aí. Bom, diante de tudo que foi falado aqui, é inegável que eu tenha que corroborar isso. É preciso, sim, trazer outros atores para esse cenário. Como vocês sabem, a cidade de Duque de Caxias, ela é atravessada por três BRs, sendo que na BR-40, o maior trecho acaba ficando com a 60DP, e, por conta disso, os números de roubos de carga acabam impactando, no meu score, na minha pontuação, é de se ressaltar também um trabalho maior da municipalidade, no que se refere à repressão ali de feiras, que acabam comercializando carga subtraída. Mas o que eu queria falar aqui, que torna o meu trabalho um tanto quanto particularizado em relação a outras delegacias, que, como vocês sabem, na cidade de Duque de Caxias, nós temos cinco delegacias, que é a Delegacia da Mulher, a 59, a 60, a qual eu estou à frente, a 61, Xerém, 62, em Barier. A 60 é uma central de flagrantes, como foi falado aqui. só que ela atende, além dessas delegacias, a gente também atende a 65, Magé, a 66, Pé-Bietá, e a 67, Góapimirim. Então, imaginem vocês um indivíduo que foi capturado numa situação em tese flagrancial no distrito de Embarier. Vamos dar um exemplo. Então, esse indivíduo, ele não é conduzido para 62, ele é conduzido para 60. Qual é a razão disso? A razão disso é que não há, nunca existiu, pelo menos no tempo que eu tenho de polícia, quase 20 anos, nunca existiu o delegado 24 horas em cada unidade, em cada delegacia de bairro, que isso seria a situação ideal. como também seria a situação ideal, e isso até impacta o trabalho da nossa corrimã, da polícia militar. Imaginem o meu exemplo, o indivíduo é capturado lá em Embarier. Ele é capturado por uma guarnição da polícia militar, que vai ter que se dirigir até a 60DP Central de Flagrante. Aí você me pergunta, tá, então a guarnição saiu de Embarier, e quem é que vai ocupar aquele espaço ali? Vai ter outra guarnição para ocupar? A gente sabe que não. Não é igual um jogo de futebol que você tira um jogador e coloca outro. Ali vai ficar um buraco ali, ainda que temporário. então essa carência de efetivo, ela é muito mais, muito mais incisiva dentro de uma Central de Flagrantes. Fazendo aqui uma metáfora do futebol ainda, é tão crítico que é como se um jogador fosse bater o escanteio e ele mesmo fosse correr para tentar cabecear essa bola do escanteio que ele mesmo bateu. Então, como foi falado, estamos aí na expectativa de de contratação de novos delegados, de novos inspetores, e a gente espera em diminuir essa influência do nosso trabalho dessas Centrais de Flagrantes, trazendo, pelo menos aí, diretor, mais uma Central para o nosso departamento de Polícia da Baixada. No mais, o que eu tenho a dizer é que eu, particularmente, tenho uma gratidão muito grande pela cidade Duque de Caxias. Eu já estive à frente da 59 em 2018 e naquela ocasião eu fui promovido por merecimento na primeira leva da minha turma, então eu tenho uma gratidão muito grande e me coloco aqui à disposição dos senhores, senhor presidente, do deputado Márcio Galberto, para qualquer esclarecimento que, porventura, possa ocorrer. Muito obrigado, doutor Flávio. Algum esclarecimento? Vai. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Quais são as maiores dificuldades que o senhor enfrenta hoje na minha zero UDP? Com relação, primeiro, eu sei que é o efetivo, não precisa nem se falar, isso aí é em qualquer segmento, mas fora isso, existe alguma outra que a comissão possa ajudar, colaborar para que os senhores possam desenvolver melhor do que os senhores já estão desenvolvendo? Olha, deputado, a dificuldade, ela é muito parecida com outras unidades no que se refere à logística, de viaturas adequadas, armamento, a própria infraestrutura do prédio, mas, de efetivo, ela se torna muito maior por conta dessa questão de ser uma central de flagrante. Porque, veja bem, quando eu falo que um indivíduo, ele é capturado em qualquer um desses locais que eu falei, o delegado ali, adjunto, plantonista, quando ele analisa aquela situação flagrancial, ele faz ali diversas diligências, como oitiva do suposto autor, da vítima, às vezes, apreender materiais e encaminhar à perícia, sendo que tudo isso tem que ser feito de uma maneira pormenorizada, de uma maneira minuciosa, técnico-científica. Porque, se você faz isso sem critério, corre-se o risco daquele indivíduo, por mais grave que o crime possa parecer, possa ser, ele não pode ter essa prisão dele relaxada na audiência de custódia. E isso acontece quando aquele auto de prisão em flagrante é lavrado de uma maneira sem esse exílio que eu estou falando. E aí, eu queria aproveitar para falar a despeito de toda a nossa dificuldade que nós temos, eu estou à frente desde novembro de 2022, da meia-zeira UDP. Nós não tivemos nenhum, nenhum, repito, nenhum flagrante relaxado. nenhum auto de prisão em flagrante foi relaxado na 60DP desde que eu estive, desde que eu assumi o comando daquela unidade, apesar de toda a nossa dificuldade. muito obrigado, doutor Flávio. Passa a palavra, então, para o coronel Dantas, comandante do terceiro CPA. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Márcio Gualberto, eu cumprimento todos os ilustres membros dessa mesa, Carlinho BNH, que eu tive a honra e o prazer de trabalharmos juntos no combate ao crime na Baixada Fluminense, Marcelo Dino, cumprimentando o doutor Juniton Lages, um grande amigo, guerreiro, parceiro de trabalho, eu cumprimento todos os delegados aqui presentes, coronel Heitor, coronel Robson, nosso assessor parlamentar, jornalista Roberta Trindade, cumprimento toda a plateia aqui presente. Bom, eu sou o coronel Dantas, comandante do Terceiro Comando de Policiamento de Área, uma área que compreende seis batalhões, treze municípios, uma área de quase 2.806 quilômetros quadrados, uma população próxima a 3.900.000 pessoas, uma área que nós temos muitos bolsões de miséria, dificuldade de patrulhamento pelas ruas ainda não serem pavimentadas, uma extensão territorial muito grande. Essas são os pouquinhos da dificuldade, peculiaridade da Baixada Fluminense. Eu estou tendo o prazer de estar a quarta vez na Baixada Fluminense, eu fui subcomandante do 20º Batalhão, que cobre a mesquita, Anilópolis e Nova Iguaçu, fui comandante do 21º Batalhão, Vila dos Teles, São João de Meriti, e hoje estou à frente do 3º Comando de Policiamento de Área. Nós recebemos nesse primeiro quadrimestre um aporte da Secretaria de Estado de Polícia Militar de 186 policiais militares oriundos dos cursos de formação de soldado. Recebemos 38 viaturas novas, já tem uma promessa nesse semestre ainda, recebemos mais viaturas. Recebemos, cada unidade, que são seis, recebeu um blindado novo, blindado esse que nos possibilita a entrarmos em qualquer área, qualquer facção. Nós recebemos, até por demanda da sociedade, dificuldade das prefeituras nos apoiar, que foi uma grande conquista da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o kit demolição, que compõe uma reta escavadeira, um caminhão-prancha para transporte e um caminhão basculhante grande. Tivemos que treinar, capacitar policiais militares a operar esses equipamentos, a aprender um pouco de engenharia, de limpeza urbana para retirar das comunidades barricadas, entulhos, lixo, para atendermos a sociedade da melhor forma possível. Nós já retiramos, só esses quatro primeiros meses do ano, 203 toneladas de objetos que dificultavam o direito de ir e vir do cidadão. Dificultavam que os serviços essenciais chegassem à sua residência. Comandante, mas ainda tem muitas barricadas, tem. A área é muito grande, a extensão territorial é gigante. Nós temos um kit para atender todas as seis unidades. Eu já acredito que esse kit deve ser, deputado, equipamento obrigatório de dois batalhões. Cada batalhão tem que ter um kit para poder atender com mais velocidade e capilaridade as demandas da sociedade. Mas é uma conquista. você vê como o Rio de Janeiro é diferente que hoje o policial militar teve que ter essa capacitação. E hoje ele faz muito bem a retirada dessas barricadas. Com todas essas dificuldades e também com esses aportes que nós recebemos humanos, logistas, secretaria, o amor à farda, o respeito ao cidadão, o amor ao serviço público, a integração única na minha vida de 29 anos, indo para 30 de polícia, eu estou vendo atualmente uma integração impar com a polícia civil e procuramos outros membros da federação, do município, do estado, a fazer parte desse esforço. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Nós, deputados, nos reunimos todos os comandantes da Baixada, todos os delegados da Baixada para discutirmos segurança pública e depois servimos um almoço de integração para que juntos possamos ajudar um ou outro e com isso ajudar a sociedade. Nesse período de quatro meses, a polícia militar prendeu 1.207 marginais em flagrante, apreendeu 461 armas de fogo, dentre elas, deputado Márcio Galberto, 62 fuzis, um quarto dos fuzis apreendidos no estado do Rio de Janeiro foram apreendidos na Baixada Fluminense, ou seja, 460 armas que deixaram de ferir, matar pessoas foram retiradas. Então, isso demonstra que nós estamos trabalhando muito em prol da sociedade, muito. Lógico, gostaríamos de ter mais aportes logísticos para fazer um trabalho ainda melhor, mas estamos trabalhando com toda a dedicação. Infelizmente, as redes sociais, às vezes, dissemina notícias falsas, denigra imagens de pessoas, ataca a honra de funcionários públicos, gera o pânico, o medo de uma sociedade que não condiz com a realidade. A Baixada Fluminense, no mês de janeiro e fevereiro, foi a área que mais reduziu todos os delitos no estado do Rio de Janeiro. A briga, nós tivemos aí, não só na Baixada, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, uma crescima em alguns indicadores, mas nós estamos trabalhando muito. O meu gabinete é aberto à população, eu recebo a todos, recebo os conselhos comunitários, sociedade civil organizada, recebo o cidadão que, às vezes, vai lá pedir uma reivindicação, uma melhora do policiamento, interagem nas redes sociais com a comunidade, às vezes, recebo críticas, a maioria das vezes, elogios, mas nós não deixamos de atender a sociedade. Não tenho dúvida que o 15º Batalhão e os demais batalhões sejam assim, porque o comando de polícia intermediária é o elo entre o secretário de Estado de Polícia Militar e os comandantes. As diretrizes são retransmitidas, eu tenho que fazer gestão de todos esses recursos na minha área, apoio todos os comandantes naquilo que for preciso em operações, nós temos aí seis blindados para apoiar qualquer unidade, seis grupamentos de ações táticas, então, assim, temos o aporte logístico para apoiar. nenhuma comunidade na Baixada Fluminense, nenhuma, deixa de ter atuação da Polícia Militar. Nós atingimos 148% a mais no mesmo período de 22, comparando com 23, de operações pela DPF. Então, aprendemos a trabalhar com a DPF e estamos trabalhando todos os dias realizando operações. Um total de mais de 500 operações, deputado Marcelo Dino, na área de três facções, CV, TCP e milícia. Todas essas facções sofrem operações nossas, sempre com inteligência, com as denúncias chegadas, sempre, onde tiver o crime, onde tiver a demanda, nós vamos estar, e eu tenho certeza que não é diferente na Polícia Civil. Qualquer comunidade, qualquer facção na Baixada Fluminense, nós vamos chegar até ela e vamos fazer a repressão. Então, eu me coloco à disposição dos senhores, da Sociedade Civil Organizada, dos Conselhos Comunitários de Segurança, o que for preciso para discutirmos juntos, buscando a melhoria, buscando levar uma melhor eficiência no nosso trabalho, estamos à disposição. Os meus subordinados, tenho certeza que também estarão à disposição, porque nós conversamos muito, nos reunimos, nós temos como objetivo comum proporcionar a Baixada Fluminense e uma segurança melhor. meu muito obrigado e me coloco à disposição para qualquer dúvida e pergunta. Muito obrigado, Coronel Dantas. Acho que ninguém tem alguma pergunta, Carlinhos? Nenhuma. Muito obrigado pela exposição que o senhor fez. Eu que agradeço. Conte conosco. Tenente Coronel Robson, deseja falar também? Não? Alguém se inscreveu, alguém aqui deseja falar? Quero agradecer pela presença do senhor Felipe Lima e da senhora Ana Carolina, que são... A senhora Ana é chefe de gabinete e o senhor Felipe é assessor, ambos assessores da deputada federal Cristo Nieto, que também é outra que luta também pela área de segurança pública, mas que está na reta final de gravidez e não pôde se fazer presente. Então, muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje. Só fazer uma pergunta ao Tenente Coronel Robson. Se todos os comandantes têm um telefone funcional, esses dias eu precisei, o senhor sabe que eu precisei de um contato com o coronel e eu não obtive essa informação. Então, pedir para que o senhor leve, porque com certeza o policial não é obrigado a dar o seu telefone pessoal, mas que então leve ao coronel, o comandante da Polícia Militar, que dê a cada comandante um telefone institucional. Porque nós precisamos, eu precisei falar com o corregedor e não consegui falar com o corregedor. E até hoje eu não tive essa resposta de poder falar com o corregedor. Então, assim, só pedir essa questão para que possa dar um telefone, porque o pessoal não é obrigado a dar, mas ter um institucional. Porque o que eu penso sempre é que se a gente, de imediato, precisamos falar e está aqui o coronel Heitor, que é testemunha, que eu nunca, já até convidei para comer um churrasco, ele nunca foi, infelizmente. Mas todas as vezes que liguei foi para falar de alguma coisa, alguma questão de polícia, relacionada à polícia. Foram muitas, muitas mesmo. Não foram poucas, foram muitas. Inclusive, sábado, sexta-feira, 10, 11 horas da noite, mandando, porque realmente nós precisamos. Então, assim, mas não é uma crítica, mas é uma ideia para que possamos ter, porque às vezes o cara não quer, ah, pô, não quero passar. E aí eu até entendo, mas pelo menos o institucional nós precisamos. É que o senhor possa levar o comandante da Polícia Militar, por gentileza. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino. Passo então a palavra para que os senhores deputados possam fazer suas considerações finais. Ah, senhor, se eu só pedir uma coisa, tem um vídeo aí que eu gostaria que passasse, porque até eu pedi toda essa reunião aqui. Foi exatamente o que o coronel Heitor, o coronel Dantas, o doutor Flávio, todos os demais, delegado doutor André, doutor, como é o nome mesmo? Giniton. Giniton. Giniton, é um nome diferente, acho que eu sou o primeiro que eu conheço o Giniton. e os demais aqui, enfrentaram de início. Isso mostra, porque eu quero ressaltar que isso não é somente ali, isso tem sido em todo, todo o Estado. Todo o Estado. Quando o meu amigo aqui, o BNH, falou na Ilha Grande, eu frequento a Ilha Grande desde 14 anos de idade, e fui subir a Rua do Bicão e eu falei para a minha esposa, eu falei, rapaz, o negócio está feio. Dizer para os senhores que eu andava nessa região aí, que vocês estão vendo aí, de madrugada, sozinho, quando era vereador, desarmado. Saiu o terceiro comando, esse aí, o terceiro comando também, lá no Palmares, melhor lugar do Pilar para morar, aquela região, olha a realidade. Aí eu falo, como é que faz? Não adianta andar de carro blindado, não. Os caras quiserem vir é um problema, que eu enfrento hoje, porque eu não baixo cabeça para esses caras. Aí daqui a pouco a gente vai ver outras imagens. Isso aí, o que está acontecendo lá são assaltos, roubos. naquela região onde eu peço aqui de forma especial ao coronel doutor Flávio, que possa estar batendo firme na investigação, levantando quem são esses garotos, as informações que me vêm, porque é aquilo que eu falei, as informações vêm pela população, na rua Timburi. Esse aí foi o comando vermelho, o senhor sabe que foi para tentar dar uma resposta para que eles não invadissem e fizeram uma coisa horrível, que o senhor sabe o que é que eu fiz. Fui lá e pintei todos os CVs, falei que não vai ter nem TCP, nem CV, nem milícia. E eu peço aos senhores aqui, aqui na tribuna, exatamente, aos senhores que combata todo o tipo de ilícito. Está aí, eles ali no Palmares, tanto é que quando começou a falar que o terceiro comando invadiu, falei que o que eles querem ali no terceiro, o que eles querem no Palmares. Depois eu fui entender a posição que eles querem para fazer um complexo ali, indo até o Gramacho, onde tem que dar muita pancada ali na reta. Batendo ali, eles vão obedecer. Nova Esperança, essa aí já está repetindo, ou não, já está repetindo. Então, eu quero falar para os senhores aqui que o meu pedido, o nosso, meu pedido hoje, especial Caxias, tenho certeza que daqui a pouco, de repente, o BNH, que mora em Nova Iguaçu, vai estar pedindo, não é dizer que os senhores não estão trabalhando. Até porque, até porque, eu sempre falo que a melhor coisa que existe é matemática, e números não erram. Um dia desse aí, até apareceu uns professores lá falando de questões de concurso público, e aí eu falei, seu professor de aquele, matemática, essa aí não esquece, irmão, não tem como dar dois resultados, é um resultado só. O que eu saiba é um resultado único. Então, isso mostra que os senhores vêm trabalhando. Onde aqui eu quero agradecer o Coronel Dantas, falando um pouco mais da Polícia Militar, até pelo tipo de policiamento, ostensivo, agradecer o Coronel Heitor, tantas vezes que eu sei, tenho certeza que eu saí alguma vez, e falei, porra, esse cara é chato para caramba. Porque foram, eu me lembro que uma vez eu fiquei umas três horas e meia falando com o senhor, só um pouquinho, não é um pouquinho, não é muito, Coronel. Mas eu quero em público dizer que é porque eu sou cobrado, e isso é porque é a minha obrigação. E aí, o que nós vimos ali na imagem, local onde eu tive que tirar os meus filhos dali, local onde meus filhos nasceram na maternidade, e saíram, foram direto para ali. e tiveram que sair, meu filho com 23 anos teve que sair agora. Minha filha com 20. E eu tenho ali aproximadamente 37 anos. Hoje moro ali no centro de Caxias, todos viram aí, nem passei essa imagem, meu policial reagindo, metendo bala no vagabundo, e eu imagino, tiro debaixo da minha janela, eu imaginei o quê? Do jeito que eu bato para frente com o tráfico? E era eu me pegar. Peguei lá meu pica-pau, fiquei esperando eles subirem, onde eu quero agradecer a todos os policiais do 15º, prontamente liguei para a sala, foram em meu apoio, depois que eu fui ver realmente que era um assalto, mas eu quero dizer que hoje a gente precisa ter um olhar especial ali para o mirante. Eu sei que o senhor tem mandado constantemente, eu nunca pensei em ver um caveirão no pilar, nunca pensei em ver um caveirão no pilar. mas tudo isso é decorrente também da omissão muitas das vezes do executivo municipal, muito bem colocado, que foi convidado o senhor prefeito, foram convidados os senhores vereadores, foram convidados o senhor secretário, todos foram convidados, o Conselho Comunitário de Segurança, pedi para chamar todos, para que estivessem aqui discutindo e mostrando quais são as ações. Hoje ali é fácil acabar ali no mirante, já falei para o senhor, e o Colombini sabe muito bem disso, o capitão Colombini, que é fácil acabar ali, é só tirar as duas entradas que ele tem, mas uma, eu até falei que eu vou conseguir tirar, a outra eu não consigo, porque tem uma obra da prefeitura e se eu for fazer, vai dar problema, mas a prefeitura pode fazer com que eles não tenham mais saída e acabou o mirante, que eles já desceram e foram lá para a rua, onde vocês viram ali, Nova Esperança, foram lá para o Dom Bosco e tantos outros lugares e todas as informações eu tento passar ao máximo para todas as guarnições que estão lá, para a sala, para a P2 e até para o senhor, comandante, diversas vezes já foi para o senhor levar algumas coisas, para o delegado quando teve algumas situações, passei com, olha, esse cara tem envolvimento, mas, infelizmente, aí nós vamos bater naquela tecla do Código Penal de 1940, do Código de Processo Penal, do impedimento, muito bem colocado, da a DPF-M335, nessa excepcionalidade, que na realidade, eles não falam qual é a excepcionalidade, que excepcionalidade é essa? Hoje o que criaram foi exatamente um porto seguro para os vagabundos, criaram um porto seguro para os vagabundos, os caras vão, entram, e aí, como é que você vai entrar? Senão você vai ter uma pancada aí, igual o Tramontini está levando agora, junto com os demais policiais, então, esse é um absurdo, é o porto dos vagabundos, delimitou, a polícia até aqui, daqui para lá, você vai ter que fazer todos os procedimentos, que é um absurdo, coronel, é um absurdo hoje, delegados, o que nós estamos passando, nós falamos aqui, realmente, nós temos que ir à Brasília e mostrar a realidade, a realidade não é aquela que todo mundo viu o Flávio Dino entrando na comunidade, eu quero convidar ele para entrar comigo, sem avisar, para ver a bala comendo, como já aconteceu até com o secretário, que hoje é secretário, entrou na favela, entrou, saiu sem avisar, bala comeu no carro dele, só sabe disso, de algumas vezes, não agora, mas lá para trás, é a realidade, aquela realidade que eles mostram não é a realidade que nós vivemos aqui, então é um absurdo, e agradecer mais uma vez ao coronel Danos, ao coronel Heitor, a questão de tirar barricadas, não podemos baixar a cabeça, eles estão avançando ali na área de Santa Cruz também, tem que dar-lhe uma pancada ali, teve uma época, coronel, não era o seu comando, estava chegando ali na Automóvel Clube, isso é um absurdo, não tem como, e o roubo de residências, o senhor também está ciente disso, eu tenho batido muito para que façam registro, e informações que eu tenho, a gente tem diversas informações, vamos falar assim, que vem, um fala uma coisa, outro fala outra, querendo, eu falava, cortar dedo de criança, para que desse dinheiro, aí tem outros desdobramentos, os senhores devem ter informação, de algumas outras coisas, que aí é complicado, o TCP oferecendo cesta básica, bombom e peixe para o povo, o senhor está sabendo disso, coronel? A população, aí vamos lá, a população recebendo bombom, cesta básica e peixe. Eu tenho batido, coronel, onde eu quero pedir ao senhor, como deputado, que assegure o meu direito, que o Estado assegure o meu direito, de ir nesses lugares, porque eu estou levando fama de miliciano, por ir nesses lugares, já não é a primeira vez, nem vai ser a última, porque eu sempre vou levantar a bandeira, eu não tenho dificuldade, mas parece que esses caras, têm tentáculos, em vários lugares, e conseguem mexer algumas coisas, que a gente também está ligado, mas se tem uma coisa que eu não sou, eu ia falar duas coisas que eu não sou, mas não vou falar não, senão é problema, mas eu não sou miliciano, sou policial, e sempre assona uma polícia para ir junto comigo, o senhor testemunha, numa sexta-feira de carnaval, eu pedi para que fosse comigo, até mesmo uma questão, que eu tive que fiscalizar um abrigo, e para entrar, como é que a gente entra? Se eu entrar, a bala vai comer, e o menor número vai morrer, e o Estado tem o dever e a obrigação de assegurar o meu direito de ir fiscalizar aonde for, e ir aonde eu bem entender, porque é uma vergonha, coronel Dantes, na campanha de deputado, eu fui impedido de entrar em vários lugares, é daqui para lá, e eu levei o caso ao coronel, e o coronel não tomou a atitude que deveria ser tomada, infelizmente, a DPF-Metra e 5. Infelizmente. Então nós vamos estar, com certeza, parabenizar mais uma vez também, pela prisão do Sombrão, começou ali um pilar, e pegou lá em Santa Cruz. É isso. Senhor? Por favor. Eu peço o presidente aqui. Com certeza. Bom, a respeito das imagens que foram transmitidas do vulgarmente chamado bonde, era um grupo do terceiro comando, visando uma expansão territorial. O segundo grupo que a gente vê é um grupo de milicianos, e existe uma disputa territorial ali no local. Com um... Não vou citar nomes aqui, eu acho que não tenho que dar ibope para vagabundo. Vou citar até um exemplo das transmissões de futebol na Europa. quando há uma evasão de campo, desviam o foco. E aqui no Brasil, a gente mostra o cidadão que está invadindo o campo e dá ênfase à ação dele. Então, não vou citar nome aqui do marginal, que já tem uma característica expansionista, vídeo, complexo de Israel. Eles estavam na região do Pilar, que é uma área tranquila, justamente por ser uma área tranquila, visando expandir esse território. E acredito que todos aqui tenham tomado conhecimento, até porque fomos vítimas dessa ação. Nós montamos um cerco para capturar esses marginais. Foi o dia que colocaram fogo em ônibus no estado do Rio de Janeiro todo, há cerca de um mês atrás, justamente para desviar as nossas ações e para que eles pudessem fugir. Foram perseguidos por alguns bairros e o saldo foram seis marginais baleados, três conseguiram fugir. Dos três, a apreensão de dois fuzis e uma Super 12, a Super Calibre 12, semiautomática. Um desses marginais, o dito Sombrão, já foi falado pelo deputado Marcelo Dino, segundo homem em hierarquia do terceiro comando. A partir desse momento, nós vimos a necessidade da criação de um policiamento para o local. Hoje nós temos o Patamo Pilar e Pantanal, que é a região que eles têm interesse. E, como já foi dito aqui, as redes sociais hoje corroboram, muitas das vezes, com os interesses. É um grupo falando quando nós atuamos contra o terceiro comando, porque eles são favoráveis a essa facção. Um outro grupo falando quando nós atuamos contra a milícia, porque eles têm um interesse nessa situação. E, como todo marginal, ataque covarde. Eles não falam da pessoa pública, eles vão no seu pessoal. Mas, nada de novidade nesses últimos 30 anos. Como já dito, enquanto a gente aqui estiver, a gente vai trabalhar pelo que a gente se comprometeu e jurou a fazer, que é combater a criminalidade. Mais uma vez, deixo à disposição o 15º Batalhão. A Polícia Militar está aqui para trabalhar. E a gente vem fazendo isso como nunca. Está ok? Obrigado pela oportunidade de a gente pontuar. Pois não. A questão do... O senhor falou que aquela imagem, a segunda imagem era o... Milícia. Milícia. Mas milícia com TCP ou só milícia? Milícia com TCP. A primeira imagem é a da milícia e a segunda do TCP. Ou melhor, a primeira é do TCP, o grupo do Sombrão, e o segundo bonde é da milícia. Não era comando vermelho, não. Ali não atua comando vermelho. É milícia e TCP. Então eles foram lá e fizeram a gracinha. Foi, exatamente. Demonstração de força, não é? Aí a gente faz a nossa demonstração também de força. Então, por isso que eu fui lá e apaguei. Porque, enquanto... Aí estou levando forma de miliciano. Enquanto houver um Estado, não vai haver um Estado paralelo. Enfim, agradecer a oportunidade. Eu acho que quando a gente pode transmitir o que a gente vem fazendo, o que o grupo vem fazendo, o que a instituição vem fazendo, o que as instituições vêm fazendo, eu acho que facilita. friso, sendo repetitivo, a importância de participação de outros personagens. A facção esteve, no final de semana, distribuindo cesta básica. Alguns moradores aceitaram. E, como dito aqui, um grupo de rede social está mandando, citando nomes de moradores e determinando que eles devolvam as cestas básicas. Enfim, a rede social nos facilita muito por um lado, mas nos agride muito por outro. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, deputado Márcio Gaubert, deputado Dino, deputado BNH. é um prazer vir a essa casa e a gente poder expor o que a gente se propôs a fazer nesses últimos 30 anos. Já dá tempo para ir embora, mas só vou enquanto eu não me fizer necessário. Por enquanto, eu acho que continuo sendo. Muito obrigado. Coronel Dantas. Fala para ele que ainda tem muito que ralar. Deixa eu só concluir aqui. Então, a questão do sombrão. Números eu não vou falar aqui porque os senhores já falaram aqui, conforme eu disse aqui. E, na minha opinião, vamos dizer aqui, o ISP, que hoje faz todo o levantamento, a mortalidade por intervenção policial com marginal, traficante, tinha que sair da estatística. Você não podia entrar. Para metas. Isso não existe. Como é que você vai fazer? Aí não vai conseguir, coronel. Não vai conseguir, delegado. Nunca bater meta. Os caras cada vez mais armados. Naquele acordo do passado, eu não subo, você não desce. Num acordinho, meu irmão, os caras se fortaleceram de uma tal forma que ficou difícil. E aí você não consegue mais fazer tudo isso. Esse tal de noventinha, pelo amor de Deus, olha os delegados aí, pelo amor de Deus, vamos investigar esse moleque, vamos pegar esse moleque. Eu sei que ele está baleado, mas tem que pegar, porque ele falou que eu estou indo muito além. Ontem minha mãe estava chorando, chorando porque falou, pô, você é maluco. Porque toda hora eu estou falando no telefone, não, não sei o quê, levanta isso aqui, levanta isso aqui, porque eu vou falar, sabe o que eu vou falar aqui na audiência pública, aqui nessa reunião. Então, hoje, eu peço aos senhores, foquem em cima desse cara. Eu estou botando meu pescoço na guilhotina falando isso aqui, porque vai chegar até ele. E tem que chegar, eles têm que respeitar o Estado, e nós somos o Estado. Nós somos o Estado. Então, eles têm que respeitar, não tem por onde correr. E aí eu queria agradecer também ao Patamo Pilar, que realmente trouxe uma segurança, uma tranquilidade. A única coisa que eu ia pedir, coronel, para ver se a gente conseguia mexer, para que ele pudesse rodar mais à noite. Sabemos que no HA não pode se descansar, e à noite é o nosso maior problema. Só essa situação eu queria passar, as motos que estão rodando, para durante o dia dar uma segurança maior, e o POG que vem lá do mandato passado. Tudo isso foram indicações, como está aqui, 0199, para aumentar a segurança do bairro do Pilar, Pantanal. Se eu ficar lendo aqui, Patamo, para patrulhar o bairro do Pilar, Pantanal, Indicação 46, Indicação 4644, Implantação, destacamento, policiamento, DPO. Aí seria um pedido que eu ia pedir, para deslocar, porque hoje a segunda companhia está lá na Petrobras. Se poderia deslocar para o local, que seria o Pantanal ali, que seria interessante, mas aí o senhor comandante, a gente não quer, como falamos aqui, intervir, mas nosso papel é pedir. 958, botão de pânico, para os profissionais de educação, que é uma das coisas que a gente tem como projeto muito bom aqui, que é exatamente criar, comandante, dentro das CPAs, um grupamento especializado, para poder lidar com a questão da educação. Os nossos policiais não são preparados para isso. Não sei se tem, os policiais têm até, que eu me lembro, na época do passado, que era o ProERD, que dava aula, essas coisas, mas para dar aula, mas não preparado para lidar, que nós estamos vendo aí, alguns dos nossos policiais aí, passando por dificuldade. Outra coisa que nós temos, pedi ao nosso, o nosso tenente coronel, que leva o nosso secretário, nossos policiais têm que ter armas não letais, pelo amor de Deus. E aí eu sei que hoje, foi gasto um absurdo, com câmeras, enquanto poderíamos estar dando outros equipamentos para os nossos policiais, para que pudessem protegê-los realmente. Aumento do efetivo, 485, pedindo ao coronel, comandante da Polícia Militar, aumento de efetivo, viaturas para o 15º, indicação 231, aumentar, programa bairro seguro, indicação 343, não estou levando em consideração o passado de tudo que eu fiz, que só de leis eu tenho aprovado aqui 250 leis, e 333 em andamentos. Indicação 0735, ProEIC-EDUC, nas escolas, que isso também é muito importante, para estar pagando, e viaturas para os batalhões, em termos gerais. Se eu ficar falando aqui, vou falar tantas coisas que a gente está pedindo. Quando o senhor já chegou a ambulância blindada, no Gessar, isso aqui foi uma luta que eu travei muito na época, com o coronel Figueiredo, eu perturbava o coronel Figueiredo constantemente, deslocamento dos nossos policiais, às vezes, de repente, se tomar um tiro. E uma coisa que o senhor falou da retro, a retro tem que ser blindada, que eu venho batendo nessa tecla desde a época do coronel Figueiredo, coronel, pelo amor de Deus, a retro tem que ser blindada, perdemos o policial civil, e perdemos diversos colegas nossos, policiais militares, porque tem que descer para tirar a barricada. Até o coronel falou, não, primeiro o BOP entra, e vai estabilizar. Pelo amor de Deus, primeiro tem que entrar o caveirão, não é o BOP que tem que entrar, não é o nosso policial que tem que entrar. Nosso coronel está errado, desculpe o que eu vou falar. Primeiro tem que entrar o caveirão, para dar condições, para depois o BOP entrar. O BOP vai entrar, meu irmão, a gente vai perder, não adianta. Não adianta, o coronel falou ali, quando o coronel falou, nenhuma baixa. Parabéns, coronel, por não ter em quatro meses nenhuma baixa, diante de tudo que nós estamos enfrentando. Isso mostra que nós somos a melhor polícia. Mas o coronel Henrique está errado. Quando ele fala, que primeiro o BOP entra, primeiro que o BOP não vai constantemente. O BOP vai às vezes. Ele não vai constantemente. O BOP vai em ações. E aí nós precisamos, sim, gastar um dinheirinho que quanto vale uma vida? Quanto vale? Vídeos que nós temos, o colega sendo carregado na Escócia. Será que um amigo não pode, quantos não chegaram à morte exatamente por esse deslocamento? Que esse bravo guerreiro pegou e botou o companheiro na Escócia e foi levando. Se eu me engano, acho que essa foto, o 14º Batalhão, acho que ganhou até um prêmio essa foto, sei lá, um negócio assim, e realmente o que foi que ganhou o prêmio. Então, na realidade, hoje nós vivemos essa realidade, o kit primeiro socorro, a polícia militar tinha que dar o treinamento para todos os policiais e dar o kit primeiro socorro. O colega tomou tiro na perna, por exemplo, se tivesse o kit, de repente ele não morreria. São essas coisas que nós temos, aí vai muito. A questão que obrigam a botar a câmera, mas não obrigam a fazer esse tipo de coisa para salvar a vida dos nossos policiais. Que muitas das vezes, quero falar que parece que estou batendo o coronel, estou batendo o coronel, estou falando a realidade que nós precisamos hoje. Porque quando tem que defender, eu subdefendo. O coronel Henrique, o coronel Heitor sabe, como já defendi o coronel Leandro, como já defendi alguns outros coronéis. Tiver que defender, eu vou defender, mas quando eu tiver que cobrar, é o meu papel. É cobrar para que realmente a coisa possa acontecer. O mais, eu quero aqui externar meu agradecimento, dizer a todos os senhores que eu vou perturbar mais ainda, de forma oficial, eu hoje, a partir de hoje, vou ter que escrever tudo, exatamente porque eu preciso me assegurar, porque é covardia, os tentáculos estão em todos os lugares, então vou oficializar tudo, pedindo tudo, mas não é nada questão pessoal, faço questão de falar aqui, não é nada pessoal, é porque infelizmente a covardia acontece, eu sou um cara que eu quero ver meus netos, quero ver meus filhos, quero andar de cabeça erguida na cidade onde eu ando, e saber que nunca vou ser chamado de miliciano. Nunca vou ser chamado de miliciano, vou ser chamado de policial. Porque deputado é temporário, um dia o Márcio vai deixar de ser o BNH, eu, como deixei de estar vereador, mas eu sempre quero ter essa carteira comigo, dizer que sou policial. E é por isso que eu brigo a cada dia, por causa do mais moderno, o mais antigo. Se alguém for falar alguma coisa do coronel, eu vou lá e falo, pô, isso aqui está ruim, pô, isso aqui está bom. E pedir aos senhores que nos passem as informações, é importante que nos passem as informações dos fatos que estão logrando o êxito, até que a gente possa entender como a questão que houve aqui da feira. Eu não perguntei ao senhor, perguntei depois aqui, não perguntei antes, porque já me metralharam falando que, pô, Caxias está uma porcaria. Por que está uma porcaria? Porque não teve feira na Rua 2. Mas eu tive a oportunidade hoje de perguntar ao coronel por que o coronel me respondeu. Matamos um vagabundo, porque, infelizmente, eles roubaram a carga, levaram o motorista, e aí os policiais tiveram que atuar. Aí, infelizmente, nós não temos efetivo, que esse seria o ideal, senão nós estaríamos ocupando tudo quanto é espaço, mas não tem, mas o senhor deu a resposta. E parabéns pela resposta. E o que falou aqui, foi dito aqui, o Carlinhos, acho que foi o Carlinhos que falou, vagabundo só obedece de uma forma, amigo, é na bala, não tem outra forma. Vagabundo não respeita outra forma, meu amigo. Infelizmente, mas eu sei que os senhores estão muito impedidos, senhoras e senhores, tem uma tenente-coronel aqui, estão impedidos muitas das vezes de poder atuar e fazer acontecer. Mas eu sei que a polícia tem condições, e eu sei que vai fazer cada vez mais. E eu quero encerrar aqui minha fala agradecendo de todo o meu coração, está, coronel? Desculpa, às vezes, como eu falei aqui da viatura, mas é meu sentimento, é o sentimento da maioria. Mas fora isso, eu quero extermar minha gratidão a todos os senhores e dizer que o senhor pode contar com o meu gabinete, a hora que precisar, o gabinete está de portas abertas, a gente vai cada vez mais, tenho certeza, quando o coronel Henrique vier, nós vamos levar todas as demandas, então é importante que os senhores tragam as demandas para a gente. Eu sei que ele não vai conseguir resolver tudo, mas que possa amenizar. É como nós fazemos na nossa casa, a gente vai usando daquilo que nós podemos. Se nós não podemos dar filé mignon para o filho, você vai dar um peixe, você vai dar um ovo, você vai dar alguma coisa, mas nós precisamos valorizar a nossa tropa. A questão da escala é outra coisa que, vou falar aqui, que a gente tem que bater forte, porque hoje o efetivo aumentou muito com o RAIS e com o PROAIS, então tem que se fazer um estudo, já pedi, já oficializei pedindo um estudo em cima disso, para ver essa questão da escala dos nossos policiais. Nosso policiais não tem ninguém, ninguém. Você olha a polícia civil, não tem efetivo, mas tem escala. Você olha o bombeiro, não tem efetivo, mas tem escala. Você olha a polícia penal, não tem efetivo, mas tem escala. Você olha o degase, não tem efetivo, mas tem escala. Mas a polícia militar continua sendo sacrificada. Eu sei que os senhores são oficiais, muitas das vezes, muitos falam que a vida é boa de oficial. Mas os senhores trabalham todos os dias, normalmente. Eu entendo, eu não estou aqui para marretar, não, chefe. Eu estou aqui para ajudar, para somar. E o que eu sempre falo com a minha equipe, eu acho que está na hora de chamar a tropa para a responsabilidade, falar assim, cara, ajuda a gente, vamos trabalhar, vamos diminuir tudo isso aí, que a gente vai trabalhar para escala. Vamos abordar. Quem não aborda em serviço vai ser abordado o quê? É na folga, pô. Vamos sair do celular, vamos cair para dentro, vamos trabalhar mesmo. E aí eu tenho certeza que nós vamos avançar. Eu tenho certeza, não tem defensor. Eu sei que meus amigos aqui são defensores como eu. Mas eu sei as duras penas que foi meu mandato passado, defendendo aqui a nossa corporação e todas as polícias. Então, eu quero agradecer, dizer muito obrigado a todos os senhores. E nós estamos juntos nessa batalha. Presidente, primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu acho que o nome excelente, realmente, para estar presidindo durante esse bienio aí, tenho certeza que, se depender de mim, permanece à frente. Carlinho BNH, que é um grande parceiro da minha turma, 72 também. Então, para mim, é uma honra estar ombriando com Vossa Excelência. Já vi que também é bom, é do fronte, vai para a guerra. E eu tenho certeza, coronéis, delegados, a população que nos assiste, que juntos nós vamos levar a segurança para a população. Juntos. E quando eu falo população, estou nos incluindo, tá? Porque nós somos população. Mas o maior cliente somos nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que nos assistem. Muito obrigado, deputado estadual Marcelo Dino. Passo a palavra, então, para o deputado Carlinhos BNH. Sr. Presidente, minhas considerações finais aqui, primeiramente, parabenizando Vossa Excelência, mais uma maior união importante, a qual falamos de segurança pública, principalmente ali daquela área da Baixada Fluminense, que é Caxias, Marcelo Dino aí, Marcelo, conta comigo, se precisar, tá? A colocação que você fez aqui por o coronel Robson, até uma ideia que eu posso passar aqui, o comandante coronel possa levar à frente aí, sobre a situação desse telefone funcional dos coronéis dos batalhões. Se puder, se tiver esse telefone, puder essa relação chegar até a comissão aqui, para que a gente possa estar até ajudando, porque às vezes a gente recebe muita informação, que a população sabe que a gente faz parte da comissão de segurança e passa muita informação para a gente. Em vez de a gente com o telefone funcional do coronel pode estar passando a informação para ele estar em tempo real, para poder estar ajudando. Então, a gente coloca disposto aqui para estar fazendo essa ponte e estar ajudando vocês. E agradecer a presença aqui dos coronéis, delegados de polícia, bem colocado aqui, quanto à necessidade de ter outros elementos aí, e outras pessoas que são envolvidas com a segurança pública aqui, participando. Como o próprio presidente aqui falou, funcionário público, funcionário do Estado, a gente aqui convida e convoca. Agora, quando não é, a gente só faz o convite, eles vêm se eles quiserem. Pode ter certeza que todos esses órgãos de segurança, que fazem parte da segurança pública, que trabalham com segurança pública, eles recebem o convite, mas não participam e não mostram o interesse de participar, e acaba que só a Polícia Militar, a Polícia Civil, só vocês que são cobrados. Eu estou lá, o coronel Gantos, o senhor é comandante do terceiro CPA, estou lutando muito lá em Nova Iguaçu, sobre a situação do batalhão lá de Nova Iguaçu, para a gente conseguir dar um passo muito grande lá na... Quanto ao local, o coronel Fernando, lá que é o comandante do... é o secretário de segurança da cidade lá, estamos acabando de fazer o levantamento, já fizemos o levantamento naquele terreno, ainda descido o viatuto da posse ali, à direita tem a faculdade rural ali, aquele terreno de frente, todo aquele terreno ali, inclusive a parte do aeroporto, pertence à aeronáutica, pertence ao Comar, mas esse terreno está com o Estado, está sob a responsabilidade do Estado, se tornou até mais fácil, já conseguimos lá a cestão de ônibus reais, e agora lá, o Reginaldo, que faz parte lá da prefeitura lá, ele está fazendo o levantamento da topografia do local, que aí eu vou levar esse... todo esse documento que a gente está conseguindo juntar, vou levar direto, já pronto, para que a gente possa dar andamento ao batalhão, e também dar andamento ao hospital da Polícia Militar, que vai ajudar muito, os policiais da Baixada Fluminense, na parte do interior, que tem difícil acesso ao HPM, tanto o HPM como o hospital de Niterá, então esse hospital da polícia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, vai ajudar muito a todos os policiais que moram na Baixada, e também que moram nessa parte do interior, e a parte da Zona Oeste também, que vai ser na beira da duta ali, o acesso vai ser mais fácil, e também foi combinado a acordar lá, de fazer essa base, a base do GAM também, levar para lá a base do GAM, para aquele local que vai ajudar também, tanto nas operações da Polícia Militar, Polícia Civil, em trabalhar em parceria, isso aí é um compromisso do governador Cláudio Castro, é um compromisso nosso, com a Polícia Militar, com os policiais que moram mais para a região da Baixada Fluminense, que tem uma dificuldade maior, eu acho que um batalhão, na região de Nova Iguaçu, vai ser muito importante, Odino, porque Nova Iguaçu, o vigésimo batalhão, ele toma conta de três municípios, e quando a gente vê um número de policiais ativos, que trabalham, o número de policiais na rua, patrulhando os três municípios, é muito pequeno, então eu acho que, não adianta também só ter o equipamento, só o batalhão, se a gente não tiver o praça, não tiver os oficiais, não tiver o equipamento humano para trabalhar, então eu tenho certeza que, isso aí já está sendo visto, para quando o batalhão estiver pronto, a gente poder entregar o batalhão também, com o policiamento também, com policiais, então vai ser um avanço muito grande, que vai ajudar na própria segurança, eu estive falando com o comandante, com o comandante Coronel Henrique, comentei com ele, com o comandante Coronel Dantes, quanto àquela situação da cabine, da cabine não, da companhia da polícia que tem na cerâmica, que está num local ali, ocioso, na verdade, foi feito numa época de uma outra, de uma outra política, está num centro ali, ao qual várias viaturas, circulam naquele local já normal, de policiamento, hoje tem uma companhia ali, com os policiais ali dentro, e antigamente, todo o policiamento do terceiro distrito ali, eles saiam da cabine, saiam dali da companhia, para fazer o policiamento, que era da terceira cia, hoje é quinta cia, antigamente era dessa forma, hoje sai do batalhão novamente, então, estive até começando com o Coronel Henrique, com o secretário de polícia, a possibilidade da gente transferir, essa companhia para o bairro Botafogo, que a gente tem um problema ali, que é a única comunidade, que tem naquela região ali, do terceiro distrito, que é aquela comunidade lá do Buraco do Boi, é o único local, mas é uma comunidade que realmente hoje, se encontra armas pesadas lá dentro, mas não é uma comunidade, tão pesada, como outros locais aí, que a gente conhece, que tem uma guerra muito maior do tráfico, então, o Coronel Henrique, falou que olhar com carinho, para a gente estudar, para ver a viabilidade, da gente transferir essa companhia para esse local, para justamente esse fluxo de patrulhamento, de viaturas saindo de lá, para fazer o policiamento da área da companhia, vai acabar até, acabando com aquela situação de tráfico, naquele local ali, que é o que mais amedronta as pessoas, totalmente do terceiro distrito ali, é uma coisa que eu comentei com ele, disse que seria viável, e depois a gente poder bater um papo, para poder entender, para entender também a viabilidade da polícia, se há possibilidade, se não há possibilidade, que a gente aqui, como eu falei, é parceria, é sempre na base do diálogo, para a gente entender, da condição do policial, eu sou o tipo de deputado, que eu penso o seguinte, a gente tem que colocar um policial, para trabalhar no local, mas a gente tem que sempre pensar primeiro, na segurança do praça, não adianta jogar o praça, no local lá, que vai colocar a vida dele em risco, que a gente vai perder mais policiais, e não vamos conseguir, oferecer uma segurança adequada, para a população, então, de antemão, parabenizar o comandante 15º, pelo trabalho que vem fazendo lá, eu sei que é árduo, a gente sabe que, a gente que vive na carne, no dia a dia, da segurança pública, e a dificuldade, a gente sabe que a dificuldade, que vocês tem lá, que o praça tem na rua, mas parabenizar, mesmo a sociedade, muitas vezes, não reconhecendo, peço que a gente nunca desista, nunca desista de lutar, porque, como eu falei, a nossa família, parabenizar a polícia civil, que faz um trabalho excepcional, mesmo com tanta dificuldade, eu vejo, tanto a 58, como a 5-2, lá, 5-6, delegacia hoje, que, toda a maioria dessas delegacias, não precisa de reforma, precisa de equipamento, precisa de condições melhores, de trabalho, para os policiais, que trabalham na delegacia, como o senhor mesmo falou, da situação da central de fragante, hoje a 5-2, a central de fragante está baixada, e muitas vezes, aquilo que a gente, eu comentei na outra audiência pública aqui, Odino, que o policial, o policial na rua faz um fragante, ele vai para a delegacia, às vezes, fica preso o dia inteiro na delegacia, mas não é porque o policial civil, ele não quer fazer o fragante, é porque não tem condições, não tem equipamento adequado, não tem número de policiais adequados, para fazer o fragante, e a viatura fica presa na delegacia, e com isso, a sociedade não sabe, que a falta, muitas vezes, de policiamento, é a quantidade de viaturas presas na delegacia, principalmente um patamo, que faz ocorrência toda hora, que é uma viatura que tem que estar na rua, e acaba tendo para a delegacia, mas devido a só ter uma central de fragante, fica ali presa há muito tempo, então são coisas que acontecem, que não chegam no ouvido da população, e acaba a polícia civil sendo cobrada, e a gente aqui reconhece, o trabalho de vocês, e pode ter certeza, que vocês tem um braço forte aqui, para trabalhar, e para buscar resposta, para esses vagabundos aí, como eu falei, vagabundo só entende uma língua, é a bala, mas infelizmente hoje, nós vivemos num mundo, num mundo que não permite hoje, que o policial atire primeiro, nós temos que esperar, ser alvejado, para poder revidar, esse é o Brasil que nós vivemos, e a única forma de a gente mudar, esse entendimento aí, é vindo de Brasília, vindo desses ministros, que são responsáveis, muitas vezes, por fazer umas peles loucas aí, que eu vou falar, dessa forma, como essa, essa 635 aí, que dificulta o trabalho, o trabalho da Polícia Militar, sem conhecer o dia a dia, do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês, e contem com a gente aí, um abraço. do rancho, ia falar refeitório, é mal, não pega a mão, do rancho, estou esquecendo, estou esquecendo a coisa, isso é muito importante, você tratar bem o policial, eu me lembro, quando estava no 15º, eu pedi o P4, para que fizesse um alojamento digno, para quem tira 24 horas, fica de prontidão, isso dói, isso dói, coronel, então aqui, quero aqui parabenizar, e dizer, ô Carlin, a gente vem brigando, para que o policial tenha plano de saúde, e a informação que eu tive, até da PM, que a polícia vai começar a fazer convênios, com alguns hospitais, e isso vai facilitar a vida dos nossos policiais, porque você pode estar fazendo, de repente, uma coisa aqui, você está fazendo um passeio, vou lá para Macaé, aí chega lá, você sofre um acidente, você pode fazer, você vai ter todo esse, praticamente, é um plano de saúde isso aí, os convênios que você vai ter. Muito obrigado, deputado estadual Marcelo Dino, muito obrigado, deputado estadual Carlinhos BNH, muito obrigado, às autoridades, tanto da polícia civil, quanto da polícia militar, como também os assessores, que aqui se fazem presente, a TV Alerj, e todos aqueles que nos acompanharam, por seus locais de trabalho, de suas próprias residências, muito obrigado a todos, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, e dou por encerrada, a presente audiência, que Deus nos abençoe. muito obrigado, a eu Legenda Adriana Zanotto